Galera, seguinte, bora! Bora sim, né? Vamos continuar de onde paramos? É verdade, tava pegando fogo aqui agora há pouco, né? A galera querendo queimar tudo, os livros. Pode ser atualizado. Cálculo da circunferência da terra, olha lá. Mas a terra não é plana. Ai, ai, ai. Mano, como que, né, essa discussão ficou tão popular? É tão boba, né, velho? Como assim? Todo mundo sabe que é planta. Ai, velho, não, não. Ai, caralho, velho. Cara, tinha um baú por aqui. Tá lá em cima. Ah, morro lê, velho. Então, beleza, ó. Encontre o cuidador de livro. Siga o rastro flamejante. Vamos embora. Uma lista parcial de livros que foram queimados ou desapareceram. O que é? Um antigo manuscrito em um idioma desconhecido? Segundo andar, acho que eu já vou subir por aqui, né, não? Tipo, botaram fogo agora há pouco aqui, né? Não exatamente aqui, mas... Rapaz, tá, 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 achei! Eita, não é isso. Então, 800 anos aí depois de Cristo. Os caras já tinham a noção que era redondo e os caras, porra... Foda, né, foda. Não consigo pular aqui. Pô, mas tá bem cheio, né? Ih, caralho. Ele virou, mano. Cara, é que eu gosto do combate do jogo, gente. Pode ver aqui o efeito da areia. Top demais. Aqui no Ghost of Sushi, ó. Pô, mano, é stealth aí. Aqui é bater nos caras, porque é legal. Ó. Mas o que é isso? Etiqueta na biblioteca. Faça silêncio na biblioteca. Devolva os livros para as respectivas estantes. Não pegue volume sem autorização. Com a QRGB em 812. Lógico, né, pô. Dessa época aqui, eles sabiam que a performance dependia de quão colorido conseguia ser seus equipamentos, né? Que nem hoje em dia. Vamos clusar isso aqui, né? Deu tudo certo, gente. Deu tudo certo. Isso que é o mais importante, né? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá, mesma coisa da outra lá. 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 Uma boa adição, né? Uma boa adição, né? No gameplay, cara. Opa. Ai, ai, ai. Acho que a espada quer me indicar que aqui tem alguma coisa secreta, gente. Mas não? Mas a justificativa deles pro teleporte foi muito boa, né, velho? Ah, é que o Bacinho, ele é tão rápido que a Anios não consegue acompanhar. Ah, uau. É mais divertido, é divertido. O cuidador de livros. O cuidador de livros. O cuidador de livros. Versão brasileira. Está morto. Está morto. Está morto. Ele esprendeu mansa com o próprio sangue. O que será que... Tem alguma coisa no mundo? Tecido? De uma roupa feminina? Mas de quem? Ih, dá na errada, ó. Incêndios estranhos e um cuidador morto. Que horror. É melhor eu me apressar. Meu negócio, rapidão. Ponta de Bagdá. O que eu faço com esse conto de Bagdá, gente? Alguém sabe, velho? Porque, tipo assim, o cara falou lá de pegar não sei o que e... Aí eu achei que ia ter a indicação do negócio. Mas aí, sei lá. Entendi pra que lado eu vou. O que eu faço da vida. Eu acho que... Eu ia chegar naquela parte de cima lá, mas não sei se aqui por dentro eu consigo. Tinha um lugar lá que eu quebria uma janelinha, aí tinha uma porta, talvez a gente consiga dar a volta, né? Ou não, ou sim. E aí, o que foi isso? O que? Ah, não dá pra marcar assim, seria roubado demais, né? É quem liga, ó. É, não apareceu o assassino aí também, velho? Estranho. Ah, não dá pra marcar assim. Ah, não dá pra marcar assim. Caralho, esse lugar é grande, velho. Já dá pra ir, né? Vim embora, mas... Sei lá o que eu tô fazendo aqui. Acho que eu vou embora, mano. O pau mesmo tá lá em cima, tá ligado? Cadê? 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 O cara ouviu? Pô, ainda coloquei a roupa pra ser menos barulhenta, véi Tem que colocar ela pra ficar mais silenciosa ainda Quando mata Descubra porque o coitador Vai estar nesse local aqui Objetivo Preciso dos seus olhos É muito arriscado, amigo Me perdoe O maluco tá com a flecha Ah, não apareceu Matar o vagabundo Assassiná-lo Fui precipitado, né, gente? Ah, véi Todo cuidado ali pra no fim da merda Pior que eu nem tenho curinha, véi É o maluco atirando Flash em mim ali, véi Cadê o mano que tava aqui, véi? Na moral Na moral Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Eles não são mais uma ameaça Um prisioneiro? Aqui? Aquele guarda pode ter a chave Vem agora 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 Aí, ó Pô, aquela hora Era pra ter aparecido assim Pra matar, pô Tá E agora Vamos voltar Vem agora Ah, hora de ir Parece que o Emicida gosta de fazer show aqui nessa área, né, sempre tá por aqui É, aqui tá meio complicado, hein É, aqui tá meio complicado, hein É, aqui tá meio complicado, hein Ah, o outro já acordou Ih, rapaz Pegou a terceira barrinha lá, véi Ixi, esse barulho aqui tá vindo o bicho lá Esses malucos vermelhos são chatinhos, né, véi Tô sem faquinha É, chegou o cara lá Eita, porra Acho que eu me dei mal, gente E nem precisava ter matado o cara da Da porta, né, véi Esse que é o pior Ô, caralho Vermelho não, porra Nossa, véi Ih, ó, assassino Acho que eu me dei mal, gente Vou pegar a bomba de fumaça, mano Depois daqui, véi Será que tô começando a ter vontade de jogar esse jogo? Ué, por que exatamente? Cara, fui matar uma pessoa que não precisava Tava longe do objetivo Aí alguém viu matando Chamou, aí Deu notoriedade suficiente Pra vir aquele assassino mais forte Cara Na moral, véi Totalmente desnecessário, véi Pelo amor de Deus Ai, ai Você pode ficar nessa pra sempre, pelo jeito Vamo lá Vamo focar no objetivo, então Parar de matar quando não precisar, né, véi Até que eu tô meio longinho, né Você apreciaria o dano? Nada pode se esconder de nós, Enkidu Pode se mandar daqui É melhor ficar de olhos abertos O cara atira no passarinho, né, véi Moral Atenção Prepare os prisioneiros São ordens de zar Por que não dá naquele, véi Outra vez deu Aquele guarda pode ter a chave Cadê o mano que tava com a chave aí? Ah Ali Certo Ó, não tem necessidade Mas porra, é foda, né Resistir Ó Aí os caras vão ver o presunto lá Tá ligado Tá bacana o jogo, Estelin Você vai sofrer Quando te achar Vem que os caras vieram aqui, véi Barulho, alguma coisa do tipo Cadê? Eu obtive a chave Aí eu lembro que era algum outro lugar aqui pra gente descer Cadê? Não matar esses caras das portas aí não, véi Vamos lá A chave da porta trancada é obtida Alguém está sendo mantido prisioneiro Cadê, véi Antes tava mostrando onde que era Agora não faço ideia de onde que tava o maluco Prisioneiro Era embaixo algum desses negócios aqui, né Valeu, Alax Tamo junto, véi Obrigado pelo zubisito Alguém sabe desativar esse negócio da Ubisoft aqui, véi No console Eu esqueci de pesquisar, véi Deixa eu matar esse aqui Aquele outro ovo Não é possível, né Assim que eu pisei aqui Aí mostrou ali mais ou menos Aonde eu tenho que ir Ok Acho que é só não estar online Não Que é bagulho de conquista, né Eu acho Sei lá Como se eles tivessem a própria lista de conquistas, tá ligado? Ó, não apareceu pra apertar o botão, mas eu apertei, véi Tá ligado? Tem alguém que achou uns presuntos ali, véi O cara ia me ver ali de costas Oxi Tem alguém que me vê, não sei da onde, véi A merda acontecendo de novo, gente Ué, cadê? Ué, por que que não tacou pra matar ele também, pô? Inconsidência, que é o que eu não tô entendendo direito A importância é chegarmos aqui, véi Não me mate Por favor Kunain Ainda mais tempo Eu... Eu quase descobri Não se preocupe Não estou aqui pra te matar O que está tentando descobrir? O livro Eu disse que não conseguia Eu não conheço esse idioma, mas Ela não me deu uma escolha Quem? Uma mulher chamada Zahra Uma das eruditas daqui O que é esse livro? Qual é o título? Eu só sei que está escrito de uma forma completamente diferente E eu já vi centenas de línguas Do jeito que Zahra fala, é mais um artefato, uma relíquia que um livro Eu... menti Sobre o meu progresso para não me matarem Eu não consigo ler nada Eu nem sei se isso é um idioma Tentando chegar na internet é assim, né? Eu não sei Ela pode estar em qualquer lugar da cidade Eu... Eu só quero ir pra casa Tudo bem Proteja-se antes que os guardas voltem Aqui deve ter alguma coisa que possa me ajudar Ué, X, até agora eu tô curtindo o jogo, velho Tentei todos os idiomas que conheço Como já escreveu a poesia Aribi Você é a minha lei, minha ordem Essa carta da ordem cita Aribi Uma referência inocente Ou algo mais sinistro Essa máquina estranha Vi algo parecido na oficina É Nossa, ele tava com vontade, né? Tá, aqui então já era, né, gente? Ficou tudo bem, né? No fim das contas Ai, ai, ai Bom, vamos lá então, gente Ó, dá pra fazer um pickpocket Pickpocket aqui, velho Você tá repetitivo? Não sei, ainda não, né? Não tô tão avançado assim no jogo Mas se vale a pena comprar, cara Recomendo você ver um review, né? Mais completo Mas a galera falou que Se você assinar Ubisoft Plus Pegar o jogo lá, sai bem mais barato Aí também Pode pesar na decisão, né, não? Foda desses dourados Que é mais difícil de roubar, né, velho Eu não sou muito bom em roubar Tenho honestidade, né? Nunca jogo de ladrão em lugar nenhum Oxi Apertei o botão de ataque sem querer, velho Mas roubei Roubei, né? Tinha que roubar, né? Será que vai vir? Caralho, velho Foi mal, velho É que eu fico nervoso roubando, cara Não gosto de roubar Caralho Sem querer, eu juro Tem que visitar o receptador lá, velho É, você mesmo que eu queria Que bom te ver Bom te ver Posso ver as mercadorias? Aqui é o que tem no estoque Ah, mas não dá pra eu melhorar, né? Porque falta o pergaminho lá, velho Pode sobreviver o golpe fatal Desacelerar o tempo Cara, isso aqui pro combate Deve ser muito bom, né? Vamos usar, velho Tudo bem Nada melhor do que investir Essa pro combate é boa, né? Dar Daria do tempo lá, velho Vejo você mais tarde Até logo Só achar uns cartazinhos, velho Pra arrancar Os gatinhos desse jogo aqui São fofinhos, velho Na moral, né? Nossa, eles vêm com vontade, né? Quer dizer que o Bacinho Ah, gente boa, pô O gatinho vem com Mas bem que o gato É pra cima de uns Coisa ruim assim também, né? Mas todos Os guardas vão estar sempre em alerta Caralho, eu só esbarrei, velho Caralho, eu só esbarrei, velho O que é que ninguém vai ver Caralho, nem eu, né? Vamos ver o que ele tá fazendo Caralho, eu só esbarrei Caralho, eu só esbarrei Pronto, ninguém viu Ai, ai Pô, esses caras Só porque esbarrou neles, véi Tá louco Serra meus olhos, hein Uma chave ali Mas não tem guarda, né Aparentemente tá de boa Achei que ia dar pra passar por cima Vai fazer carinho nos cachorros Cara, eu não vi cachorro, eu acho Tirando você Cachorrão safado Esse aqui tá longe de casa, hein Ó Pera, acho que dá pra quebrar ali Não vai ter nenhuma utilidade, eu acho Mas Galera, na hora de ir lá pegar as ferramentas Me lembra de pegar Uma de fumaça, hein Vai ser top Aquelas horas que dá bosta Não vai ter quebrar aqui, hein Maravilha, olha Tchau 倍 Tchau, tchau. O que o jogo quer que eu ache aqui de fato? Será que é daquele lado que tem alguma cor parecida com laranja? Não tem nada aqui. Lies of Peek acabou, Sterling. Era pra ter saído mais um vídeo hoje, mas eu não sei o que diabo aconteceu no YouTube. Eu tinha programado três vídeos, ele liberou só um. Que foi a parte dois da série do Assassin's Creed. Não liberou a parte um. E nem o vídeo do Lies of Peek. Eu não sei o que tá acontecendo no YouTube. Tá com muito erro ultimamente, mano. Muito, cara. Tá com problema de processamento lá, né? Mas isso aí já tô contornando. Tipo, às vezes você... Agora eu mando duas, três vezes o mesmo vídeo. Às vezes o que você opor por último processa primeiro. O primeiro, cara, tá... Tá foda, né? Pô, mas não peguei uma chave, velho? Pra que que eu peguei uma chave, mano? Ai, que cacete, mano. Acho que aqui vai. Mas aí eu liberei. Liberei no horário meio merda, né? O primeiro vídeo lá. Já cagou já a série. Outro livro de poesia de Aribi. Ela realmente é popular em certos círculos sociais. Será que eu tenho que esperar ela vir pra casa, velho? A erudita? Pra confrontá-la? Ela definitivamente está ligada à ordem. Assim como alguém chamado Aorabiço. Rabiço? Descobri tudo o que podia. É melhor ficar em algum lugar alto e me preparar. Zahra pode voltar a qualquer momento. Pior que nem dá pra ocupar o YouTube. São vários vídeos ao redor do mundo sendo paz e processados o tempo todo. Ah, mas... O que está acontecendo agora é um problema mesmo. Não é... Não é... Poderia até ligar isso aí se fosse, tipo... Tá ligado? Corriqueiro. Mas é um problema desse momento, assim. Estrutura pra tancar eles têm. Só que, sei lá, deve estar com problema. Isso não é a primeira vez que acontece não, na verdade. Inclusive de não processar e tudo mais. Tem que esperar ela voltar. Nossa, estou mexendo aqui. Nem sei pra quê. Pera. Dá um pauzito ali. Ah, o diagrama. Boa. Vai dar pra melhorar uma das espadas aí. Dá as que eu não uso no caso, né? Vai. Tá, vamos esperar ela voltar pra casa então, hein? Tchau, tchau. Ai, ai. Ai, ai. Achei que era um bairro de São Paulo. Assassine Zara, a erodita corrupta. Caralho. Assassine. Caralho. Somos assassinos, né? Sempre. Para de morrer. Já tá se cargando aí? Caralho. Não consigo passar ali do corpo, tá ligado? Caralho. Caralho. Acho que a gente já pode ir, né? Ai, ai, ai. Gol para o vermelho, velho. Nós não mentimos. Você já era. Ai, deixa eu ver um negócio aqui, dá para trocar no meio da treta mesmo né, carai que loucura isso Nossa, quero ver o tal do ataque fatal lá, é verdade, olha lá, a gente não morre e desacelera o tempo, isso é bem interessante Ai, não precisa ter matado geral, até que está gostosinho o combate assim Agora tem um monte de guarda né Ah, aqui ó, precisa de fichinha, nossa 89 aço, meu Deus Foi bom Tá, vamos sair daqui que né, tá bom já, de matança né Matamos pra caralho Dourado Fudeu Ahn, cara, acho que vou pegar a bomba de fumaça Sonha daqui meu Tá, vou lá pegar a bomba de fumaça e a gente continua a nossa investigação Cara, alguém jogou o jogo aí, sabe como fazer esse bagulho de Bagdá aqui, com o de Bagdá Não sei para onde nosso objetivo vai estar, deixa eu ver aqui como está a nossa investigação Mais uma para o saco Quantos fragmentos eu tenho aliás hein Acabando de providenciar o mapa a gente podia, tipo, eu já fui de um para o outro ali né Nem sei Aqui foi bem rápido né, papo um, acabou Então vamos, vamos, vamos nesse aqui Mas antes, deixa eu ir lá pegar Nossa, esse tá longe Falta a sede aqui pegar a bomba de fumaça, acho que a bomba de fumaça vai ajudar Ficou Não vou entrar pelado lá não né, será que os caras acham que é tipo Falta de educação aí né Dá para melhorar esse aqui Não dá para trocar de traje Ah, detalhe, alguma animação travada Vem, pode chegar Certeza de que não ficou no ócio Fique à vontade Tchau, bomba de fumaça Mais nada? Você pode melhorar isso? Eis aqui o que eu tenho Aumenta a capacidade Aumenta em 7 metros da distância máxima E arremesso Aumenta a duração do efeito Inimigos não ouvem mais a detonação das bombas de fumaça Cara, isso é bom, né? Vapor curativo Assim recupera um pouco de vida Quando está em contato com a fumaça Fumaça causa dano ao inimigo Faz os guardas em contato com a fumaça Esquecer que viram o bacinho Isso aqui é interessante, velho Massa entra em ignição Em contato com chamas Ateando fogo em tudo que tiver alcance Olha A princípio A princípio Pegar só o Para ter mais Mais coisa E aí E aí E aí E aí Ok Deixa eu ver Contar aqui pra gente colocar a fúria Ainda Falta bastante Engrena... Não, falta pouca engrenagem Nove engrenagem Já acabou? Jessica, ó Agradeço por sua ajuda Até mais Olha só, isso aqui dá o que? Engrenagem Olha aí, mais pontos de habilidade Seria bom a gente fazer uns contratinhos, né gente? Isso aqui dá umas fichinhas ali que a gente precisa Isso aqui é uma espadinha Pontinho de habilidade é bom Isso aqui dá um diagrama pra melhorar Uma adaga, pelo jeito Isso aqui tá longe, hein Esse aqui, cara, dá as fichinhas Que é boa Dá engrenagem E dá... Acho que é ponto de habilidade, né? Ó, isso aqui é a mira de emergência Pô, isso aqui vai ser muito bom, velho E esse último aqui então? Nossa Top demais Caraca, precisa de ponta Esse aqui que eu tava achando estranho Eu tentei pegar a faca de volta Mas... Não pegou Precisa de perk pra isso, velho Mano, isso aqui não faz sentido, mano Tá, vai Pode argumentar isso com um monte de coisa Mas... Pô A faca tá ali, pô Pra que que precisa de... Gastar ponta aqui, velho Ai Vem, é foda Isso aqui vai ser bom Colocar, né, velho Ataque aéreo Uso rápido de ferramentas Você desbloqueou uma ferramenta Que permite o uso rápido Com faca arremessável Segura e aperta Eita Uso rápido Tipo, aperta aqui Não, só aperta a X mesmo Não sei, mano Será que só apertar aqui o X vai usar, mano? Acho que não, né Acho que tem que apertar o L2 antes, né Vamos fazer o... Cadê? Já tá... Já tá no esquema ali, né Onde que tá o objetivo? Onde... Ah, caralho Nossa, tá bem fora de mão, né, cara Cadê? O... Nosso objetivo daqui Tá onde, hein? Pra aqueles lados lá, né Podia ir algum daquela direção, né Ó, tem esse aqui Dá engrenagem também, ó Rouba e amostra de remédio Pode ir meio que fazendo o caminho, né Vambora então, gente Pior que não é faca bumerangue, não Aquela você tem que pegar no corpo lá, tá ligado? Aí, tipo... Aquela ali, eu acho que ele já puxa a outra faca muito rápido A faca já era grande naquela época Pois é É de uma civilizações mais antigas também, né, cara Mas, assim, sabe que aqui nem é tão antiga assim, né Tão antiga, né Já depois de Cristo, né Oitocentos e tantos anos depois de Cristo, tá ligado? Ah, tentei roubar esse cara aqui, não consegui dar outra vez, né Este é o lugar Só de três artefatos top, né Preciso da sua ajuda, amigo Onde exatamente é pra eu roubar o negócio, hein? Aquele ali? Aquele ali é, acho que é Caralho, o cara viu O que tem dentro desses vasos pode matar o Zincalco É que eu fui envenenado, velho Tô fedido, ó Ó, todos estavam envenenados Será que não tem, não tem nada a ver esse negócio, né Parece que é só pra veneno, mano Tinha a ver com a missão, isso aqui, ó Não tem mesmo? Tá laranja, tá ligado E não tá subindo a barrinha lá, né Não sei lá, velho Ó lá Não tá subindo a barrinha, né, cara Então, porra Não tem nada a ver, não Esse treco, sei lá Ou tem que ir em todos mesmo? Botânico tem uma lista dos locais de armazenamento das amostras Ah, peraí Tem X Preciso tomar cuidado O que tem dentro desses vasos pode matar os incautos Um tem X Agora entendi Então tá certo mesmo Tinha que ver Um tá marcado Tá aí, ó Então tá, beleza Tá falando, essa amostra deve bastar Mas só Foi um pedacinho ali da barrinha Ah, tem mais coisa pra lá Esta é a lista das amostras de que preciso Diga, capitão Que são esses B6 sob seu comando Quantas vezes preciso listar Quais fracos contém a panaceia E quais devem ser evitados Pra aqueles entre os guardas Não sabem ler A maioria, ao que parece Marquei os fracos de remédio com símbolos branco Até mesmo um cego poderia enxergar Olha aí, ó Tá aí Regacho Obrigado Dead by daylight o site Agora sim Deixa eu te ajudar a colher as frutinhas Deus não permitirá que você viva O que? Nunca se sabe Melhor de nada Coitado, eu nem tinha visto Aquele cara lá Se danou O que? morreu dormindo pelo menos né tenho todas as amostras necessárias agora é só entregar se desce para mover um pouquinho né personagem 49 couro só gastei fichinha nem à toa né triste esses bauai que precisar dessas fichas não faz sentido nenhum né cara só para obrigar a gente fazer as paradas para pegar essas fichas mesmo tipo paguei para kermesse ó vale quentão que isso moça acusando aí falciane aí velho mas mais uma vez né matando sem necessidade depois já tem completado a parada toda e aí e aí e aí e aí e quem pensaria em procurar essas amostras aqui só quem já está sabendo eu não deveria ter sido visto caraca mano só achar outro cartaz galera nem deixa andar de boa velho que horror olha só tomou bonzinho no jogo aqui ajudando a galera a expressão é uma absurdo isso agora acho que eu tenho é o material suficiente Pra dar mais um pigrade Com bastante Engrenagens Ó, aqui tem outro conto de Bagdá Depois eu vou dar uma olhada Isso aí, véi Opa, e aí Suíren E aí O Quetzal, assim que fala O cara, então, né Será que o dardo de fúria Seria a melhor coisa, véi Eu não vi, não, o MF Ghost ainda Eu ia perguntar outro dia, mas faltou o Luiz Ficou pensando Na hora que ele tava escrevendo Acabou a energia, ó Queria te fazer uma pergunta Claro Pode perguntar Conversar sobre Amado Ibn Musa Sobre, cara Não sei nem quem é Acho que o Ibn Musa É o cara Não, ah, esse aí era o Duma das É que, porra, tem um Musa também Que é de Melhorias, não é Cara É muito difícil isso, não Pra decorar aqui, véi Sobre o Rafita Me conte mais sobre você, Thabit Ah Eu? Ele é Thabit ou Rafiki, véi? Porra Os dois, né Eu amo poesia É o suficiente? Ah, não seja tão modesto Como quiser Nasci na Núbia Uma terra árida ao sul do Egito Meu pai me mandou para o Cairo Para estudar o islamismo Lá aprendi com ardor o que é certo e errado E a corrupção do Cairo é muito, muito errada Nós nos rebelamos Nossa revolta falhou E eu fugi pra Bagdá Os ocultos me acolheram E aqui estou Algum dia você devia me contar a história toda Mais alguma coisa? Não Obrigado, Thabit Isso é tudo por enquanto Olá de novo, Thabit Boas-vindas Tem mais perguntas? Cara Ele é só conversa What the fuck Isso é tudo por enquanto Cadê o cara que Dá upgrade? Não é qualquer sede? Não, pô E é ele que dá também, né? Upgrade Oxe Será que eu tenho que zerar as perguntas ali? Não, né? Almoçar Atende Olá de novo, Thabit Boas-vindas Tem mais perguntas? O que sabe sobre Ahmad Ibn Musa? Filho de um astrônomo famoso Ahmad e seus irmãos São mestres em matemática Invenções E estudos Eles escreveram o livro dos dispositivos engenhosos No qual descreveram seus maravilhosos autômatos mecânicos O que o fez se juntar à nossa causa? Os Banu Musa já foram próximos de Al-Mutawakil Mas ficaram revoltados com o califado Abássida O que houve? Eles se recusaram a falar sobre isso Então não posso dizer nada Há muitos motivos para se odiar os Abássidas Mais alguma coisa? Por que Abássia é importante? Esse distrito é o coração do aprendizado em Bagdá Todo conhecimento do mundo pode ser encontrado aqui Há lugares importantes para investigar? Siga a trilha para onde quer que ela leve Além da Casa da Sabedoria Há outros marcos importantes Lembre-se de visitar os quatro mercados O Observatório E o Domo do Asno Eu me lembro do Observatório Conheci um grande astrônomo lá Ao Hawarismi Quando eu era jovem Excelente Por fim Se precisar descansar os músculos doloridos Um banho quente no maravilhoso Hamami de Abacia é ótimo Depois de passar a noite subindo em telhados Isso parece ótimo Mais alguma coisa? É, acho que com ele aqui não dá pra... Eu achei que era em todas as sedes, véi Ou era pra... Ué Ué Mas não? Eu acho que vou aproveitar e vou lá no artefatos de Dervis Já vou entregar lá A gente passa nesse outro aqui E é nóis Tá, vamos lá no receptador safado De mercadoria roubada Cara, Deus Ó Dá pra gente colocar aqui uns descontinhos na loja, né? Deixa eu ver o que que tem na loja, né? Ó, tá mais barato agora, né? Hihi 10% de desconto Topzera Acho que vou colocar 20% de desconto aqui Onde eu vou ver os artefatos Podia roubar até, né, mano? Aqui O sábio cuida do próprio equipamento Mas eu ganhei alguma coisa, véi? Sendo preguiçoso assim Você vai depender desses brinquedos Restauração rápida 12 Ah, isso é bom Vou comprar esse figurino aqui Talvez nem use, mas Postão é qual, véi? É, o que que eu ganhei devolvendo os bagulho pra ele? Fique longe de... Ganhei dinheiro Eu não vi, véi O que que eu ganhei? Agora preciso roubar mais quatro Ah, figurino é... Não dá status, véi É só figurino mesmo Ó Ó, ó Porra Porra Ficou bonito, hein, cara? Não é por nada, não Ai, ai Gostei, gostei Rapaz Gostei demais, na verdade Esse tá bem das Arábia, hein Ó Vem que Arábia é longe pra porra daqui, né? Mas vocês entenderam, né? Ai, ai É, não é tão longe, né? Na verdade Mais ou menos Bom Agora Vamos dar uma vinda aqui Na viagem rápida Porque, sim Muito bom te ver Ó Vim almoçar Posso pegar sua sabedoria emprestada? Dê uma olhada Cara Será que é o melhor upgrade mesmo? Que é tipo assim É... É... Ó Tem sim área Tem aqui pra envenenar Tem isso aqui pra não despertar mais Tá ligado? Porra Tô na dúvida até Aqui, ó Custa Custa bastante coisa É, mas não Acho que Tipo assim Tirando ali a engrenagem Ah, se bem que agora a gente tá com bastante engrenagem Acho que é de boa, né? De boa É... Não sabia disso Eu não tinha lido ali Não... É, o jogo não deixa Tem que dar upgrade de um por um, véi Aqui já vai 150 Tem 196 Não, tem 300 e pouco Mas é, talvez Porra Aí será que não é melhor Dar upgrade em outra coisa então, véi? Caramba Agora fiquei triste Mas com veneno é interessante, né? Mas acho que eu vou... Acho que eu ainda vou... Vou... Vou investir no... No da fúria É que também tem esse aqui, ó De não despertar mais Pode ser interessante, tá ligado? Aumenta a duração Vou deixar aumentar Dá pra botar... Dá pra botar... Junto? Mais de um efeito? Olha Olha Isso é interessante, hein? O bagulho da fúria em área Pode começar a ficar interessante a parada, hein, gente Pô, já que... Achei que teria que escolher um Dentre todos esses Mas caraca Tipo assim Se coloca esse aqui Aumenta o dano Ainda tem aqui Pra... Tipo envenenar Ou desequilibrar Tem esse aqui pra... Poder dar arremesso potencializado Olha Legal Mas vamos precisar de mais engrenagem Já viu tudo? Já Obrigado Agradeço por dividir seus presentes Até logo É, então Dá pra fazer umas paradinhas interessantes, cara Gostei Achei que só teria que escolher um do... Sei lá Tem oito Nove Dependendo do que for ali, né Interessante, velho Dá pra fazer um negócio bem legal Bem legal mesmo Bom Mas vamos seguir Pra nosso... Pro nosso objetivo aqui Então, gente É Talvez Seja bem mais legal Tipo ali, ó Por exemplo Esse da fúria Parece que dá pra gente Colocar Tipo coloquei ali, né De ele durar mais Ter a fúria E ainda Pegar em área Hum Hum Pode ficar bem interessante isso E aí Tudo bom? Cara, eu vou fazer um negócio Que só dá nesses Assassin's Creed Assim, que eu acho Excelente, velho Vamos ver Nossa, apertei o botão errado Pra montar, velho Tem montaria? Acho que isso responde já Sua pergunta, né Nossa Nossa, foi bem na hora, hein Ai, ai Cara Vou colocar pra ir O objetivo E vou Vou lá na cozinha E já volto Bom Cheguei aqui, velho Não deu ruim, não, né Pô Tem um caminho Que nem aquele ali, velho Ah Tem que falar com esse cara aqui Chegou de boa Yoga é top, né Vem Ai, ai Trabalho impressionante, meu amigo Está procurando alguma coisa para o Califa? Ah, não liga pra isso As ruínas de impérios antigos me fascinam Você se importa se eu der uma olhada? Olha o quanto quiser para essas pedras velhas Só não toca nas nossas ferramentas e nos baús Nem passaria pela minha cabeça Eu sei Eu sei Vou desaparecer Como um zoológico Baús no local de escalação eles podem conter pistas O que você está vendo? Mercenários guardando o campo Devem ter achado algo importante Quando vamos receber o pagamento? Você é o líder desse bando de cães de guerra? Devem te pagar muito bem Não tanto quanto queríamos Acredite Pode fazer um trabalho pra mim? Talvez Qual é o trabalho? Está vendo aqueles homens pomposos do Califado? Preciso de ajuda Vamos pensar em alguma coisa 100D parece o rabo de um gato com um paraquete Só tem uma ficha Falou como um verdadeiro mercenário Aqui está uma ficha em sinal de agradecimento Ei É trabalho honesto Quando vamos receber o pagamento? Claro Nós vamos receber o pagamento De um jeito ou de outro Os mercenários podem ajudar você se você for avistado Ah Então Paguei inútil né Já que Isso não vai rolar Não vai ser honesto que nem os Sinks hoje Vocês querem dizer com isso hein? O meu Deus Olha que eu vou depois Ah 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 Nada é importante aqui É melhor continuar olhando Para ter umas pedrinhas ali né, para fazer um pano Será que se eu matar aqui, aqui lá, tem que ir testando Nesses alcances da galera velho Cara, olha, isso aqui demora um monte para subir a mira velho, muito estranho Aqui eu acho que já foi deubato, parece Não, animal Ah cara, era para pular no bagulho do lado Porra Deixa eu testar aqui, aproveitar Cadê? Eu fiz isso para dar emprego para os caras lá Ah cara, era para ir pular o negocinho do lado Só isso Ali ó, grudadinho Aí vai lá para frente Coloquei o lado que eu queria Sei lá Vai ver como bomba de fumar ser top Sempre foi top Mas é para dar emprego para os mercenários lá Tem um selo de Armad Olha lá Deve ser dele Interessante Uma carta para Armad de um Dr. Hassan Armad deve estar no hospital trabalhando com esse médico Mas o que o inventor famoso está fazendo com o médico? Tudo deve se conectar de alguma maneira Tá, completamos já né Tinha que completar Acabou que os caras nem precisam vir né Super stealth Tem algum tesouro? Nem precisa mais lavar Já nem tchunta Joga um aí Tá ligado Obrigado por reparar Queria ficar para mim Esse cabelo não dá não Tá mó da hora Eu queria um jumento lá Que lindo a música do Mamonas Com o Hot Star Caralho que isso Gangue dos gatos aqui Justamente Ladrão Saiam da frente Guarda Socorro Socorro Fora Caralho Bomba de fumar ser a melhor Melhor coisa que tem Na moral Já tenho colocado desde o início Nesse jogo aqui Parece que está muito mais útil Ai 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 É preciso sincronizar Para usar a viagem rápida Nem tinha visto isso aqui Acho que causa que Ah tá Porque eu deixei vir sozinho Ai caralho Cavalo aqui Já atropelou Ih rapaz Isso aqui vai ser tranquilo Achei que ia ser meio Paia Para subir aqui E o outro lá Mas Isso aqui está com um caminho Bem claro É como se a gente tivesse encontrado Aquelas estruturas online Do Death Stranding Que alguém já foi lá E colocou Facilitou muito a vida Ai ai Estranho estar no mesmo planeta De alguém que não gosta De Death Stranding né gente Ó Vai ser refrescante né Aliás quantos graus já estão fazendo aí Passou aquela onda de calor Cabulosa Que teve aí No final de semana Uma semana Não sei Que bateu o recorde aí As temperaturas Cabulosas Que que é isso Vamos conseguir uma visão mais ampla Tem coisa lá Tá 17 aqui Caralho Tá morando não Aqui também Aqui tá 18 Tá mais Tá mais frio Que aqui Chave Chave de baú do oásis Será que é nesse oásis aqui Ou naquele grandão Que a gente achou Aquela hora lá É que eu não tô vendo nenhum baú Santa Catarina Pô Já sei onde eu vou morar hein É mais pro interior Ou mais pra costa Ah Acho que desce ali ó Será que eu vou marcar isso né Ai ai Eita porra Caralho Até apertei coisa errada aqui Rapaz Rapaz Litoral sul de Santa Catarina Mora três ruas do mar Eita delícia Caralho Caralho Oito couros Que bosta Tá Belezinha Vambora então gente Deixa eu ver como ficou o mapa aqui Uma passada lá Pra gente sincronizar Vou trocar pro camelo O cavalo aqui tá muito estranho né Não chega a ser o cavalo de fogo O lobo gigante do Valhalla Tipo o cavalo de fogo do Otis Não é que não se fosse mais Né E É É É É É É É é Quando chega a cidade assim Acho que é muito mais fácil Mesmo indo pelo chão aqui Acho que é muito mais rápido Acho que eu estou Em lugar proibido Pô gente, só queria atravessar aqui na moral Nossa, o tanto de gente Deixa eu Bicho é o mesmo O objetivo já está aqui Ai mano, na moral Já está ali embaixo Rapaz Olha Tem gente aqui É que lá não dá pra marcar Claramente está sendo visto Ó, marcou um que eu nem tinha visto Ei, o que foi isso? Ter precaução é sobreviver Nada Já se vai a sua carreira Surpresa Eu sinto um pouquinho de falta Daquele arquinho top Eu vou te pegar Então venha Tem uma prima que mora em Penha Ué, a Dani mora lá Você é a prima da Dani Pô, o grandão não vem Os outros lá Lá de longe vai vir É foda Segura Segura Tá tudo bem É, por que que não Não assassinou aquele ali na sequência Gente Já estava contando para jogar a faquinha nele lá Agora fiquei meio perplexo Tipo, eu falei Ah, vou pegar esse aqui Aí vai jogar a faquinha no outro lá Sossegado Tá ligado Agora fiquei meio perdido Desce logo, caralho O cara tá vendo, pô Desce 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 com tudo Desce Se eu encontrar o Dr. Hassan Devo encontrar a Armad Ah, que desce Eu apertando que nem doido Para descer logo Eu preciso entrar no escritório Do Dr. Hassan É melhor nunca falar sobre essas coisas Tem alguma passagem daqui para lá, não? Encontra o enfermeiro-chefe e pega a chave Podia ter, né Uma passagemzinha desse quarto para o outro, né Legal que parece que não tem guarda aqui embaixo, né A gente vai encontrar esse maldito A gente vai encontrar esse maldito Será que não dá para conversar com ninguém para perguntar também? Oh, valeu, Raul Tamo junto, véi Boa noite Onde que você tá, mano? Aqui já vai ter guarda? É bem capaz que ele possa estar aqui em cima Só para lascar com nós, né Boa noite Cara, onde tá esse enfermeiro safado, véi? Vai que tá em cima, mano? Vai quebrar as pernas Não dá para falar com ninguém para perguntar Ah, estranho, né Às vezes, quando é assim, eu jogo Tem as opções de você perguntar Ah, de cadê não sei quem e tal Chave do consultório Nem fudendo Só que eu nem ia roubar, falei Ah, nem é dourado, tá Ai, ai, ai Aquela era enfermeira-chefe Eu não entendi É, dá a roubar mesmo Só que eu roubei por roubar, tá ligado Assim, tipo Ah, só aqui, tá Nem era dourado, que aí eu pense Ah, acho que nem fez Ih, rapaz Isso prova que o doutor Hassan é um deles Acho que eu buguei aqui Onde que ele viu o símbolo da? Qual que é o símbolo da ordem, véi? Ai, véi Essa carta é a prova Hassan está dentro da ordem Só acho meio tosse Que a galera deixa assim Bem exposto, né Umas cartinhas assim, véi Ai, ai E aí, Mariano Cara, tô gostando do jogo É um jogo bem Ok Tá mais promissor do que Valhalla, por exemplo Tem que estar no esconderijo mais top, né Deixa eu ver Não? Ah, aí, ó Alguns eruditos da Casa da Sabedoria Se queimaram tentando salvar os livros Precisamos daquela sala para os pacientes Não Aqui é o laboratório particular Do doutor Hassan Está trancado, ninguém pode entrar Então vamos deixar as vítimas queimadas lá fora? Alguém pode me responder? Por favor Use um tom de voz adequado Está irritando os pacientes O doutor Hassan deixou o laboratório trancado Por quê? Vai ninguém entrar? Acharam que eu peguei Serve? Droga Não O que você está vendo? Onde vai estar essa chave, hein? Será que eu vou ter que furtar alguém também? Do nada, assim? Talvez tenha que furtar, né Ai, ai Faz sentido, Maurício Isso faz sentido Mas isso aqui dá para falar Com licença Estou procurando o doutor Hassan Ele não está aqui Ele nunca está aqui Quando precisamos dele Sabe onde posso encontrá-lo? Não sei Procure no laboratório O Adahan Não mudou nada Aparecei no médico de poxinha, né, velho? Sai para almoçar e não volta mais Agora é foda, né? Agora Não sei se eu tenho que furtar alguém Laboratório particular Estratancado Tipo Estou vendo ninguém para furtar Lá nos guardas Já passei a águia Lá Não está a chave com ninguém Será que tem que arrumar um outro jeito de entrar? Não tem ninguém para furtar, ó Nossa, cara Foi cagado, né? Ter encontrado um único Caralho, onde que eu vou encontrar essa chave, hein, mano? Bom Eu vou Então, mas o Armad Ele não está Não está trancado Lá no laboratório dele, não? Não, pera Piristã É onde eu estou aqui, não é? Cadê? Cadê? Aparece o nome aqui, ó Em algum lugar Ó, grande Bimar Bimaristã É aqui, tá ligado? Não é esse local? Opa Apareceu alguém lá com a chave Mas a chave está dentro do... Pô, ele está trancado com a chave lá, porra Apareceu ali Quer dizer Tá branquinho Então não quer dizer que ele está com a chave, né? Hum Dá pra entrar por cima, hein? Ah, é o Fúria Esse aqui, né, velho Oxi Oxi Não, acho que não vai dar muito bom não Será que eu consigo matar com uma flecha Uma facadinha? Bem que eu não preciso necessariamente matar esses manos agora, né? Ó, mas dá pra entrar por aqui É, pega em área mesmo, ó Lá Ó, o pau quebrando Eita, porra Porra, mas sério que... Caralho Acabou o efeito Ninguém se matou, mano Menos um morreu Dois Tem que sobrar pelo menos só um, né? Boa Parabéns Temos um vencedor, gente Caralho, o cara saiu correndo, velho Toma Não é nada errado com os meus métodos Apenas com o próprio mecanismo Precisa de mais cobaias Mas Tem que matar ele, né? Eu definitivamente não preciso que um inventor inútil se intrometendo no grande trabalho Afinal Não tinha um bagulho de focar lá, velho? Deixa eu cair aqui, mano Sem matar ele É, sei lá Ah, tá logo O médico está morto Agora preciso encontrar Armad e resolver esse mistério Ele não era pra ser um aliado, né? Você sabia que esse homem trabalha para a Ordem? Hmm Sabia, né? Ele me chamou algumas semanas quando descobriram alguma coisa no deserto Algum tipo de mecanismo antigo Precisavam de mim E você não perguntou nada? Quando se trata de trabalho, eu nunca pergunto nada E você? Conte-me sobre esse mecanismo Ele abre um caminho Na mente Um caminho para um mundo antigo Esse mecanismo, de alguma forma, parece abrir as portas da percepção Você já viu isso? Não Mas ouvi histórias de quem já viu Estão perdidos, Bassi Porque acham que o que viram é a realidade Eles acham que pertencem a esse mundo antigo Eu não sabia que a Ordem estava envolvida Se eu soubesse, teria te contado Eu só fiquei envolvido Você me conhece Você me conhece, Bassi Você vai sair deste lugar E voltar para a sede Se você não contar Eu também não conto É uma pena que o conhecimento sempre acabe nas mãos erradas Não é Bassi Não, esse armário aí Tinha até conversado sobre ele agora há pouco aí Que eu achava, pô, mas tem um aliado com esse nome E era o mesmo, né? Ai, ai Muito sangue Bandagens para a cabeça Mas, afinal, isso é um hospital Não ligo para esses diagramas Mas esses efeitos na adaga aqui É só porque é Coisa É da Deluxe, né? Ô, caralho Acabei de desperdiçar uma Uma adaguinha Porque eu fui Me ajeitar na cadeira Minha perna Apertou o L2 Nossa Quer dizer Acho que não chegou a jogar não, né? Ah, tá Acho que É como se fossem as areias caindo Tem o pingente também, né? Vou colocar aqui O set do Do tempo, né? O set completo Porque a Ubisoft não fica de miguelagem não, cara Vocês dão o jogo e já dão a Deluxe Já tem presa aí que não dá não Dá a versão básica, cara Aí, tipo, você fala Mas dá reclamando Pô É um código preso do mesmo jeito, né, cara? Que diferença faz, tá ligado? Já dá logo a Deluxe, né, não? Porque Às vezes tem jogos, né? Que a Deluxe dá acesso a Uma futura DLC, tá ligado? Aí já aconteceu De Receber o jogo E aí sai a DLC E aí a Deluxe teria acesso à DLC Aí você perde a DLC E aí os caras não dão, né? Qual foi o jogo que aconteceu isso, cara? Pô Mas já aconteceu, já, velho Acho que você tem que ir lá Ir atrás da DLC Mas assim, lógico, né? Dando o jogo, tá bom Mas Já pode mandar já Já Mais pica, né? Né não? A gente já mostra aqui, ó Que nem o Hanzo falando Pô, esses efeitos aí Muito legal Tipo, já ficou na cabeça de caralho, mano Talvez eu pegue a A Deluxe aí Achei tão legal essa arminha aí, tá? A gente mostra, né? Acaba mostrando o que que tem Às vezes você vê lá a Deluxe E olha Parece tão legal Mas aí, tipo, vendo no gameplay Você pode achar mais legal, tá ligado? Por exemplo, eu também achei bem legal Achei bem louco Empolgando Esses bagulho dos Assassin's Creed É super viajado, tá ligado? Mas eu acho mal legal Cara O que que eu pego, gente? Capacidade do... É, esse bagulho do foco aqui Eu tô achando ele bem legal, viu? Mas tem esse ataque aéreo aqui, velho Esse aqui parece ser bem legal Mas eu acho que eu vou deixar pra depois Uma coisa que eu tô querendo Pegar é esse aqui, ó Mira de emergência, velho Ó, esse aqui de mostrar os passos também Pode ser legal Aumentar a bolsa do Elixir também é legal Acho que eu vou aqui, mano Meu objetivo é pegar esse aqui, ó Que aí, às vezes Esse aqui eu usava legal também Nos outros lá, né? Tem que ir pra onde? Falar com o Tabidi Caraca, com um baúzinho lá, né, velho Acho que vou tentar Vou sincronizar esse aí já, velho Eu tava mais ou menos perto, né? Droga Falar com o Tabidi Usar o cavalo dentro da cidade é meio estranho, né, porque não pode ir muito rápido, aí parece às vezes estar em câmera lenta, cara, impressão esquisita às vezes. Olha o domo do asno aí, o cara tinha falado. Caralho, nos outros AC com certeza ele subiria isso aqui, né, velho? De jeito fácil, fácil. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Ó, dá para fazer um pipoquinha aqui, ó, gente, aqui perto, ó. Precisa fazer quatro pipoquinha. E aí completa mais uma parte lá que eu não entendi o que eu ganhei lá, velho, depois eu vou prestar atenção. Eu não sei o que eu ganhei, tá ligado? Pouco discreto, né, gente? Vamos lá. Olha, ó, tá falando um negócio de nome ali, chamar de senhor, alguma coisa ali, já é errado, ó, parece. Não deu tempo de ler. vermelho, cara, não deu tempo de ler. Vamos lá. Ée, droga. Como que eu chego lá? Tá no telhado, é? Já vim direto aqui achando que ele tava aqui dentro, né Sabia que era você, você não é o único que enxerga longe Então, Thabit, você encheu as ruas de olhos de espiões? Essa é a vida de um Rafiki Sem meu conhecimento, quem eu seria? Conhecimento é uma ferramenta, uma arma Pode ser usado para o bem ou para o mal E a Ordem está usando para fazer o mal O que você descobriu? A Casa da Sabedoria está apodrecendo Estão usando um livro antigo na esperança de construir um dispositivo maligno Houve boatos sobre esse instrumento horrendo Chamam de Grande Trabalho A Ordem está fazendo experimentos em pessoas Experimentos letais Eu os impedi por hora Mas alguém chamado Al Rabiço está comandando as coisas Na Casa da Sabedoria Você faz ideia de quem é Rabiço? Suspeito que seja o grande erudito Fazil Fahim Aquele velho frágil? É o que as pistas que coletei indicam Pode ser A Casa da Sabedoria A Casa da Sabedoria sediará um grande simpósio em breve Uma reunião informal de eruditos Uma palestra, petiscos, conversa Até a Grande Aribe vai participar Vá E espione Fazil com cuidado Mas não use sua lâmina no simpósio Não queremos nos mostrar ainda Mas se Fazil for culpado e estiver sozinho Então ataque como uma víbora Mas você precisa ter certeza Antes de agir Vou ter certeza Confia Tem que ter certeza Tem gente Bom Al Rabiço Membros da Ordem dos Anciões vivem em vidas duplas Eles se escondem Eles escondem só a identidade do público Recebem um codinome Descobram pistas para desmascarar Os membros da Ordem Eles podem ser pessoas que você achar Que podia confiar Aí ó Aí ó Ao Rabiço Cadê? Não tinha para encontrar outros Ah aqui ó Nossa Fica longe né O bagulho Corói mano Vamos tentar né Abrir mais aqui ó Precisa achar mais fragmento aqui também Velho Nossa Tá longe Cara eu não vi nesse Nem nesse Nem nesse Nem nesse Rapaz Tem bastante para a gente Dar uma sincronizada aqui né Só que eu achei que tinha Tudo aqui lá Mas tem que ter o íconezinho laranja né Velho Esse aqui é bem no meio ó Tem que fazer esse aqui né Fragmento perto Oh Oh Ali, mais um membro de Tahrabin. Eu preciso investigar. Deixa eu tentar só furtar, velho. Não resisti. Ai, ai, ai. Não resisti, passa a lambida no cara, velho, não adianta. Ah, mas tem pipoquinha aqui também, ó. Já pode aproveitar, né, não? Opa. Eu fui roubar, mano. Ele puxou um negócio em cima da galera, tá ligado? Ah, meu Deus. Caralho, olha o que eu fiz, velho. Meu Deus, velho. Puta que pariu. A lei deve ser obedecida. Guardas, punam esse tolo. Socorro! Chamem a guarda! Os guardas estão sempre em alerta. Pronto, não tem mais ninguém aqui, não. Relaxa. O danis não está no caminho. O danis não tem mais um jeito. É um lugar pra eu não chegar, não. Será que o doce quente está nas ruas? Eu não sei. Não sei. E eu vou passar a aluna para mais de um momento? Acredito! Não sei se você pagar. Depois, tablet, mas não sei quem é. Tem um lugar pra você. dos jogos antigos com mapa melhor, eu também. Quer dizer, na verdade o Valhalla fez eu sentir isso aí. Acho que o problema foi o Valhalla, cara. Tá ligado? Acho que até o Otis ali tava indo bem, né? Tava grande? Tava grande, mas pô, no Valhalla os caras falaram, mano, só bora. Ali os caras trabalharam, hein? Olha. Rapaz, eu nem sei onde eu tô me enfiando aqui, mas vamo lá. Esse lugar aqui parece ter muita gente, velho. Só quero chegar ali, ó. Acho que eu posso ir de boa lá, tá, hein? Oxi. Pegou lá embaixo, né? Será que dá pra eu matar já na sequência aqui, ó? Quase. E agora? Tipo, um dos outros Assassin's Creed até arriscaria já tentar subir aqui mesmo. Acho que ele ia dar um jeito de agarrar em alguma coisa aí, como eu tô vendo, mas... Esse aqui tá um pouquinho mais... Pé no chão, digamos assim. Literalmente, né? Ó. Então, acho que eu tenho que procurar um local mais... Adequado pra subir. Apertei a botão. Ó. É, velho. Agarrou. Não sei aonde aí. Ok. Tá bom. Obrigado. Mas não foi bem onde eu imaginei, não, que ele ia agarrar. Que lugar bonito isso aqui, hein, mano. Na moral. É, velho. É. 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 Tem que fazer missão aqui, tem que matar tudo de novo. Espera aí! Você não viu nada. Aqui tá vindo investigar? Aqui parece que complicou um pouquinho mais. Eu tenho que dar um jeito de subir ali já, velho. Tem mais um manito ali. Aqui, sobe aqui. Eu só quero, na verdade, sincronizar a parada, até. Não é nada demais, velho. Bom dia! O streamer mais stealth da plataforma. Finalmente, né? Alguém reconhecendo? É difícil, viu, Leite? Ó, tem umas fissuras ali. Eu ia matar o cara lá, mas... Sobe, meu filho. O cara, esse foi um dos mais complicadinhos pra subir, tá louco. Mas olha, bonito aqui, velho. Aqui é a mesquita principal, aqui, do local. Será que o Islã, assim, é relativamente novo, né? Nessa época aqui, né? A gente já tem, o quê? Uns 200 anos? Pra uma religião, assim, é pouco, né? Ah, rapaz, mas cresceu muito rápido, né, velho? Bom, beleza. Tá, beleza. Beleza. O que você está vendo, amigo? Botão errado. KKK. Ahn... Agora eu queria sair fora daqui de um jeito mais de boa, velho. Tem que ser passar pelos manos de novo. De cor... Ih! Olha quem voltou. A Nath. Ah, a Salvador, né? Eu acho que não vai ser muito Trunks, não. Então, acho que vou no banheiro primeiro, mas depois eu termino aqui. Bom, voltei. Que música de velho. A música é atemporal. E aí, mano? Tchau, mano. Caralho. Olha os caras treinandinhos, ó. E aí, gente? Dessa vez eu não vou passar na moral, não, gente. Eu vou só ir embora mesmo, porque senão... Né? Mas eu acho que vai ter uma missão grande nesse lugar aqui, velho. Arinho. Ô, caralho. Só precisa achar um lugar aqui que a gente possa pular, né? Caraca. É. Acho que era melhor ter visto um local pra gente sair de boa, né? Acho que por aqui vai dar. Eu só quero sair fora, gente. Vocês vão morrer à toa, velho. Pior que não passa aqui, né, velho? Ah, verdade. Eu entrei aqui pra uma brecha no muro, né, velho? Porra, mano. Tinha um buracão no muro, né, velho? Eu esqueci desse pequeno detalhe. Oxe, o cara tá torcendo por mim? Caralho, por onde dá pra sair dessa bodega aqui, velho? Caralho. Ah, acho que por aqui vai dar. Nossa, vai ter uma missão grande nesse lugar aqui, hein, velho? Pela quantidade de gente. Mas, bom, eu só queria ali sincronizar a parada e pronto, né? Então, tá tranquilo. Ai, ai. Oh, caralho. Olha, fi. Tá, vamos dar uma sincronizadinha nesse aqui, gente, pra ficar top. Agora tem que ficar dando um mau rolê na torre mesmo, né, velho? Olha, ele podia dar um soquinho aqui, né, ó. Só pra quebrar. Tem coisa interessante ali. Tem um baúzinho. Vou tentar pegar. Acho que não vai pra aquele lado ali, né, velho? Vou ter que dar a volta. Será que eu vou ter que descer, velho? Ainda precisava dar a moedinha, né? Jogo safado, velho. Então, meu filho, pro lado lá. Ah, pro lado. Ih, rapaz, e agora pra eu fazer ele ir pro lado ali, hein, gente? Sem me matar. Não! Ai, eu sabia, cara. Nossa, sorte que ele pegou ali. Vou ter que subir tudo de novo, essa bosta, velho. Larapu. Ai, velho, na moral, mano. Sabia, velho. Tá muito na cara que é da bosta. Vamos lá, né? De novo. Bem na hora que... Arame seguiu, velho. Passando vergonha, hein. Ah, pô, a Nath. É esse jogo aqui, pô. Parkour aqui. Você quer ir pra um lugar, ele vai pro outro, velho. Foda. Eu não devia ter entrado ali, né? Pra pegar baú. Devia ter só feito o objetivo, né? Ah, mas acho que dá pra eu ter saído pelo outro lado, né? Acho que ia ser mais fácil, velho. Bom, fiquei com o aprendizado, né? Tem uma janelinha do outro lado, que aí dá pra quebrar por dentro, né? Tá, agora a gente pode aproveitar. Acho que vou fazer esse aqui. Que é o comerciante de armas aliadas. Rebelde está se escondendo. Encontra-se com o comerciante. Aí talvez tenha lá o negócio de não matar ninguém, mas nem ligo. Então, é nóis. Focusing. O que é isso? Polícia. Parece que eu estava entrando em um lugar proibido ali, pô. Pô, achei que o objetivo ia estar em um lugar de boa, velho. Pelo visto não, né? Mano, olha que... Será que ele... A tirolesa não dá pra gente andar por cima dela, não? Não dá. Caralho, que triste, velho. Ele anda nas cordinhas, né? Desse jeito aí, né? Zereia soca o look, ó. Pô, tristão. Pô, mas a parte proibida é só essa parte do muro, né? Mas é corda reta? Não. Não é reta, não. Aí poderia subir. Poderia. Não pode. Se é de tirolesa, é. Ó, aquela corda ali não é reta. Pode ser mais grossa, né? Talvez. Acho que é muito longo, né? Pra ele... Muito longe, né? É, esse definitivamente é mais grossinho, velho. O ângulo não é o mesmo, mas e daí, velho? Poderia, ué. Mano, olha o que o cara faz, tá ligado? O cara faz de tudo mais um pouco aqui, velho. Não é reta, não, mano. Ai de passar pano pro jogo, pô. O jogo aqui é fantasioso pra caralho. Poderia dar na cordinha sim, velho. Ó, não é reto, não. Ai, ai. Pô, tá querendo agora... Usar a física e a lógica no jogo? Pô, olha o que a gente faz, mano. A gente teleporta, velho. Aí, tipo, não vai andar na cordinha porque não tá reto, pô. Pelo amor, né? Não atreve aquele fragmento ali, velho. Ah, rapaz, o cara tá correndo de mim, velho. Nunca chego. O cara pula num caminhãozinho de novela ali, velho. De palha, de qualquer coisa, né? Preciso investigar. Deixa eu tentar furtar dessa vez. Tipo, eu acertei o Quick Time, mas mesmo assim ele percebeu o assalto, tá ligado? Como se tivesse errado. Mas eu peguei o fragmento, né? O negócio é matar logo mesmo. Ah, eu peguei, né, o fragmento, né? Tipo, eu acho que esse fragmento aí é muito importante, né? O cara deve... Cargar na mão. Ó, tem um pipoquinha ali, mas acho que tá longe. Caralho, o jogo tá com... Teringue, mano. No console. No console. Isso acontecia no Valhalla também, velho. Acho que é só nos Assassin's Creed que acontece isso, velho. Oxi. Fala,iritual. Vamos ver. Vamos ver. Isso é muito complicado. Eu sou ele que há... Tirei que esse fragmento tivinha aqui no canal. Vamos lá. Sim. Tem mais ficha, velho. Triste. Nossa senhora. O que esse cara deve pensar, né? Um maluco sair do meio do matinho ali do nada, jogando a PQP também, né? Será que eu tento fazer ainda o bagulho aqui? Vamos lá, né? Precisa melhorar as ferramentas, tá ligado? Ué, tem uma moedinha. A verdade da corte devia ser jogada no monte de bagulho e esquecida por umas décadas. O monte de choro se merecemos, mas não se importa com o caminho que eu sou guarde. Cadê esse puto? Mal consigo ficar de olho aberto. Caralho, já ia te dar um ban, o Ian. Caralho, sério, mano? Cheguei a pegar o mouse aqui, velho. Aí vi o bagulho de sub ali e foi, ué, pera. Caralho, velho. É que eu só vi o... Tô fazendo live de persona. Mas não agora, né? Oxe, maluco, do nada, chega aqui falando que tá fazendo live de tal jogo, velho. Aí vi, ué. Caralho, o... Gente, às vezes acontece, né? Só do nada, velho. Tô fazendo live aqui, ó. Chega aí. Ah, é. O que que eu tô procurando? Tá ligado? Entendi, não. É a missão que eu tava querendo fazer? Pior que é, né? Pior que é o... Nossa, tem uma das sedes do... Dos ocultos ali, velho. Caraca. Olha só que doideira. Tá. Deixa eu ver pra onde que eu subo fácil aqui. Será que dali dá? Mas e aí, ó. Vai jogar o 3, então. Não, é que eu não vi ali, né? Ele chegou a comentar antes, né? Mas eu só vi a parte do... Tô fazendo live, velho. Tô fazendo live de persona. Eita. Aí eu vi o simbolozinho de sub e falei... Ué, mas não. Eu não ia falar isso de graça. Do nada, assim, né? Mas não é agora, né? Que aí não vai... Aí, porra. Agora? Ah, agora não. Mano. Você tá brincando com perigo, hein? Ai, caralho. Meu Deus, olha isso, gente. Só quero ir pro outro lado, velho. Mas eu não ligo não da galera. Tipo assim, é zoado, né? Se a pessoa estiver fazendo live na hora e convidar a galera pra assistir live ao mesmo tempo. É zoado. Óbvio, né? Mas eu não ligo não da galera falar que tá fazendo live aí, que tem canal. Inclusive, tem um espaço lá no Discord pros subs divulgarem, né? Canal do YouTube, Twitch, enfim. Qualquer lugar aí. Que boa, mas... Nossa, quando é alguém que... Porra. Primeiro aparece, né? Em cima do chat, assim. Não sei. Acho que não aparece pra galera do chat, né? Mas pra quem é mod e streamer aparece. Primeira vez no chat comentando. Aparece lá, que é a primeira vez da pessoa. Ah, estou fazendo live de tal. Venha, não sei o que. Mano. Aí, filho. Aí é... É vral. Aí é vral. Tá ligado? Ai, ai. Deixa eu chegar ali. É, tem uns que disfarçam, né? Mas você percebe. Às vezes é... Pô, mó legal esse jogo, né? Você tá gostando? Aí você fala, não, eu tô. Ah, aliás, eu também tô fazendo live desse jogo aí. Dá aquela preparada, pelo menos. Também tô jogando esse jogo aí. Tem, tem, tem umas disfarçadinhas às vezes. Oxe. Vocês viram a minha andada que deu ali, velho? É aqui mesmo que eu tenho que descer. Vai, meu filho. Simulador de argentino. Tá, essa eu não peguei, não. Massinho. Ó, quem tá aqui? Bassin, por aqui. Você parece mais baixo do que eu me lembro, Bassin. E você não cresceu nem um pouco também, Rebeca. Não estamos aqui como inimigos. Não. Mas nunca nos seguramos no campo de treinamento. A Rocham me disse que você é daqui. De certa forma, eu morei aqui antes de ir embora para Ambar. Esse lugar não é diferente de outros lugares que eu conheço. Os ricos limpam a bunda com as roupas dos pobres. Esse é o Kark que eu me lembro. Não é mais seu Kark. Rebeca viu um distrito maculado pela corrupção, mais forte que o habitual. Boatos de abuso de oficiais e mercadorias sendo controladas e apreendidas. Achamos que tem alguém que controla o distrito. Vou adivinhar. A ordem. Ah, gênio. O Daira Atalmau. Uma amostra anual de vestes de seda comparando suas colheres de prata. Não é surpresa nenhuma, mas só participa se tiver convite. Há uma grande chance de nossos alvos participarem. Então, consiga acesso ao leilão e encontre quem está por trás disso. Muntas. Você entende rápido. Tá achando difícil acompanhar? Podemos encontrar algumas pistas se seguirmos o problema até a raiz. Posso mostrar onde está. Me procure lá fora quando estiver pronto. Nasci pronto. Parece que alguns aqui é só... Ah, esse aqui tem os dois. Tem esse aí fazer algumas perguntas e tem também o manito aqui, né? Calma, amigo. Vem, pode chegar. Oxe, calma, amigo. Por quê, velho? Se conseguir melhorar isso de alguma forma... Fique à vontade. Sua ajuda inestimável. Sua ajuda inestimável. Até mais. Preciso de mais de engrenagem da cobra sólida, né? Metal é engrenagem? Mestra. Está pronto, Bassin. Kark, aguarda. Pronto. Vamos indo. Venha comigo. Já tinha imaginado que voltaria aqui, para cá? Não. Passei boa parte da infância nessas ruas. Fazendo amizade com ratos e baratas. Algumas memórias são boas. Mas a maioria é dolorosa. Memórias só nos distraem. A Ordem espalhou sua influência em todos os recantos de Bagdá. E transformou a cidade em seu domínio. Isso vai mudar. Há muita responsabilidade sobre nós. A praga da Ordem atingiu Kark. E só nós podemos curá-la. Rebeca está se acostumando a Kark? Ela não gosta da política. Mas tem que cumprir seu dever. Você tem que se acostumar com Kark. Negociações violentas. Obsessão por dinheiro. Ah, perfumes. As pessoas aqui são felizes em se perderem em seu próprio paraíso. Um paraíso que só pode ser comprado pelos ricos. E muitas vezes, corruptos. Olha, você tem que fazer. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Op healthcare. Você tem que fazer agora. eu fiz em silêncio aqui para não falar junto com os personagens aí estamos quase chegando porra mano parece até que é de propósito né obrigado rosa tamo junto boas-vindas a carro o cheiro de especiarias ainda paira no ar como foi a primeira vez que você tirou uma vida não me lembro bem foi um homem que eu conhecia antes de tudo isso antes dos ocultos você não se lembra minhas memórias foram enterradas com ele me recuso a deixar que a morte dele me assombre como a respiração dele me assombrava quando estava vivo não vou deixar o passado me definir é por isso que me considero filha de ninguém caso é por isso que eu me lembro das coisas a tempestade dentro de nós enquanto estamos acordados ela nos levará em nossos sonhos como você e seu dinho agora o mercado como rebeca disse alguns guardas vieram há pouco tempo quebraram garrafas e esmagaram caixotes qual foi o motivo dessa agressão vamos descobrir também estão apreendendo mercadorias estrangeiras a maior parte da estrada leste a estrada leste eu acho que conheço alguém que pode nos ajudar faz muito tempo tomara que ele ainda esteja por aqui ficaria feliz em revê-lo não deixe a nostalgia ofuscar a realidade base não vou sei que as coisas mudam já faz algum tempo o que será que mudou por aqui talvez eu pudesse visitar um velho amigo o cara que já eu já caguei tudo né vocês estão ligado eu acho aqui ó tentando que eu acabei chegando aqui achei que só ia abrir ali o esconderijo né tal mas não aí já abri uma outra vertente aqui tal 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 velho eu nem vou no próximo ali velho puta merda cara já já tá misturando tudo tá ficando loucura velho mas fala já foi né eu abri a porta já começou o negócio né é tipo é isso aí queria só tá ligado deixar no esquema ali velho ó mas como daqui do do vou continuar por aqui mesmo né é então cada esconderijo vai ter seu esquema mesmo tipo aconteceu isso com esse né ó e aí eu pensei ah ele é porque a gente tá abrindo lá o negócio talvez sei lá mas sim ele está afastado assim ó aí esse aqui provavelmente vai abrir um outro também todo o esquemão aqui só que eu volto para esse aqui então gente e aí e aí do rabiço acho que melhor né porque aqui é tipo ainda o começo fazer a parada aqui depois aí acho que só depois aqui ó acho melhor voltar para cá né você que sabe ai meu deus dá vontade da banca quem fala isso e aí 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 eu sei que você tá imitando jv quem tá dizendo hoje pô bobo aí eu não digo não e coisa não me afeta um e aí e aí e aí e aí e aí e em alguma alma caridose bondosa aí manja o que tem fazer um bagulho do Bagdad aqui, velho. Porque o cara tá passando mal do coração até agora, velho. Eu não entendi, mano. O que que é pra fazer? Eu acho que era pra pegar alguma coisa aqui. Mas sei lá. Não entendi. Não dá nem pra marcar isso aqui. Tá ligado? Não. Vamos vir pra cá também. Encontrar. Tem que saber, tá ligado? Eu não sei. Já sabe. Ah, peraí. Ai, caralho. Nem fudendo. Será que era só isso? Ah, que eu sei que tem que pegar alguma coisa pro cara. Então, aí tá o do tratado. Ah, finalmente. Mas já não tinha falado pra encontrar essa porra, velho? Tá, mas... Aonde? Aqui tinha falado pra entender que tava dentro do observatório, mas não tem mais nada lá, até. Negócio de tratado. É, acho que talvez a gente esbarre com isso aí. Tem um outro bagulho de conta de Bagdad. Talvez eu vá nesse aqui e aí preste bastante atenção com o que vai estar sendo falado. Que aí... Talvez a gente tenha uma pista do que tem a fazer com isso aqui, velho. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o trabalho aqui da... Observatório. Esse aqui é colecionador de lixo, acho que não tem nada a ver. Aí lá, mano. Confuso. Aí vamos continuar a nossa missão. O velho que tava ali até agora, faz mó tempo que eu vi isso aí, velho. Um negócio aqui nas habilidades. Precisa de três... Olha, dá pra gente pegar mais um equipamento. Vou aumentar o número de elixir. Porque pra cá eu vou precisar de seis pontos. Vai demorar um pouquinho. Acho que eu vou aumentar a quantidade de elixir, mano. Acho que vai ser bom aí pra futuro próximo. O simpósio será aqui. Os melhores de Bagdá, compartilhando sua sabedoria. Vamos acertar. Tá maluco, velho. Nossa, parece que alguém puxou ali. Vai compartilhar cimento? Comer cimento? Com licença. Estou procurando a palestra do Grande Erudito. A palestra de Fazil Farrinho sobre antecedentes e... Antidiluvianos da Humanidade começará em breve. Nesse meio tempo, aproveite o nosso amplo estoque de iguarias e refrescos deliciosos. Acho que me enfiar no meio aqui não vai dar muito certo, né? Deixa eu fingir que eu estou limpando aí, ó. Onde está a área de uma harmonia, a porta? Onde está a área? Esperava sentir um pouco da sua aura magnífica. É tão raro vê-la fora da cidade redonda. Nossa querida está no jardim, ruminando a perfeição da natureza. Ah, quem me dera ser uma flor entre suas mãos astutas e inspirar versos delicados. Ela deve estar feliz de ficar longe de seus mecenas ricos por um tempo. Ah, talvez ela tenha uma vida dupla emocionante. Fugindo de palácios para encontrar inspiração na vida comum. Duvido. Pra cá? Ó, pois ele está descansando no pátio externo, ao leste. Leste é pra cá. Parece tranquilo. Posso usar minhas armas de novo se precisar. Hum. Que bobagem. Onde o jogo quer que eu vá, mano? Porque lá, ali não tem nada, tá? Eu acho que ainda é dentro do local aqui, né? Será que não é fora, né, mano? Tipo, o Sterk fala do lado de fora aqui, mas não passando os muros aqui, né? Tipo, indo pra cidade. Porra. Se eu passar um tempo. O tradutor. O que ele ainda está fazendo aqui? O astrônomo pode ser um deles, mas eu duvido. Said, é uma honra conhecê-lo. É bom ver mais jovens que gostam da casa da sabedoria. Acha que o grande erudito vai fazer uma boa palestra? Não perca tempo ouvindo besteiras dele. Já escrevi muitos livros mais edificantes e práticos. Sobre quais assuntos? Já escrevi muito sobre relógios de sol, astrolábios, estrelas, planetas e a circunferência da Terra. Fascinante, Said. Lerei mais seus trabalhos em breve. Wadaham. É, mas aqui eu acho que não ajudou muito na... Ah, não tem mais gente pra conversar, né? Runaim não devia ter voltado tão cedo. Eu sei. Ainda estou nervoso, mas eu não consegui ficar longe dos meus livros. Acho que sempre temos que fazer nosso trabalho. Wadaham. Calma aí, Fih. Eita. Olha quem tá aqui. Eu disse que te veria. De fato. E o que te traz aqui? Eu quero mostrar uma coisa. Oxi. Esses chatos da Casa da Sabedoria coletam berlopes e quinquilharias malucas. Já estive aqui antes, Nihau. Esse é o escritório de arma de Ibn Musa. Você entrou escondida? É, a gente tá procurando alguma coisa? Ó, tá laranjinha lá, ó. Armad e os irmãos conseguem construir dispositivos incríveis. Mas nem todas as ideias deles são práticas. Não seja presunçoso. O mundo é cheio de maravilhas. Isso me dá um arrepio na espinha. É como se eu estivesse perto de um segredo cósmico. Você lê demais sobre mágicos e cidades perdidas enterradas nas dunas. Você não leu o bastante. Talvez existam outros mundos, outras pessoas nas estrelas. Que absurdo. Isso lembra os seus pesadelos? Não. Parece alguma coisa do Bimaristan. Ou da tabela de treinamento dos ocultos. Ah, sim. Formas rápidas de matar silenciosamente. Morde em segundos. Isso. Eu já vi isso antes. Já? Era isso que você queria me mostrar? Era. Me lembra de um objeto que eu vi no palácio. O que é? Um desenho de um livro antigo. Tem alguma coisa que você não me contou? Você não vai querer saber o que acontece com as portas fechadas. Por quê? Porque você também não sabe? Porque, como o Dervis disse, às vezes é melhor não saber a verdade por trás do que temos que fazer. A verdade, Barsin, é que tudo está aqui na sua frente. Mas você se recusa a ver. Mas você se recusa a ver. Isso é sobre você. Sempre foi sobre você desde aquela noite. Eu fiz um juramento, Nihal. Deixar minha antiga vida pra trás e andar pelo caminho das sombras. E talvez algum dia você encontrará a luz. Mas até lá, vou andar atrás de você por todo o caminho. Pra te lembrar de não esquecer quem você é. Isso é uma ameaça? Eu não sei. Ok. Bom, mas eu acho que eles finalmente me falaram sobre... Cadê aquele laranjinha que eu tinha achado, velho? Ali, ó. Mentirou! E de ordem. Ou devia dizer, caos. Eu só conheço um poeta que ama tanto o caos. Ali Ibn Muhammad. Você é fã do trabalho vulgar dele? A rivalidade entre vocês dois é lendária. Melhor o ofício. Não consigo escolher. Você é diplomático. Mas prefiro procurar inspiração entre aqueles lindos botões de flor. Bom dia. Parece que a palestra vai começar. É melhor voltar para o Kahneman. Ah, que agonia que eu não posso correr aqui dentro. Mas já posso sair daqui, né? Eu acho... Cadê? Pra onde eu tenho que ir? É, tem que ir lá para dentro mesmo. Cadê? Ah, não. Eu acho que é isso. É melhor voltar para o Kahneman. Não tem que ir. Ah, não tem que ir. Ah, não tem que ir. Ah, não tem que ir. Olha, o mano está parado ali, olha. Parece tranquilo. Posso usar minhas armas de novo se precisar. Acho que o jogo não vai deixar eu entrar assim, facinho aqui, não, né? Ih, rapaz. Pois é. Não vai rolar, não. KKK. A gente tem que vir de baixo, né, velho? Vai saber de onde. Eu acho que eu vou acabar tendo que confrontar os humanos, bom rolê. Acho que talvez a gente cabe tendo que lutar aqui, né? Seja o objetivo final dessa parte aqui, tá ligado? Ó, porta trancada. Não sei se aquela chave lá vai dar, ó. Não entre sem autorização. Vamos ver aquela chave que eu marquei no mapa. Ah, chave perdida, ó. Chave da sabedoria, solicitado, tive que pegar e prestar a chave da biblioteca. Segunda da... É, então. É isso mesmo. Vou pegar a chavita. Ai, meu filho. É melhor não usar minhas armas aqui. Com licença, a palestra de Fazil Fahim vai começar? Vai sim. Entre, por favor. Boas-vindas a todos à Casa da Sabedoria, centro de aprendizado de Bagdá. Na verdade, do mundo inteiro. Eu sou o Fazil Fahim Alcansa, primeiro erudito da Casa da Sabedoria, o mais sábio entre os sábios. Hoje, vou chocar vocês com o que podem parecer blasfêmias absurdas. Não temam, boa gente. Embora eu seja velho, minha mente ainda é afiada. Hoje, falarei sobre mistérios, criaturas da era antediluviana. Os antigos profetas não nos falavam sobre gigantes antes da inundação que abandonaram Alá e louvaram falsos ídolos? Não é possível que esses gigantes tenham construído maravilhas, trabalhos de grande poder que se perderam. Escapou, por enquanto. Você se considera o grande erudito Fazil? Logo você que queima livros e espera que a fumaça esconda seus crimes. Quantos você sacrificou na sua busca pelo conhecimento? Quantos usou, estragou e descartou em nome de descobertas? Agora você se esconde dentro da Casa da Sabedoria. A casa que você usurpou. Mas eu vou te encontrar. E vou exigir justiça para cada alma que matou pela sua grande obra. Vai morrer. Ó, assassino e Fazil, o grande erudito, líder da ordem, ah, sei lá. Chamado de Al-Rabis, cujo nome significa demônio, na antiga Mesopotâmia. Agora ele foi revelado como Fazil Al-Qensa? Sei lá. O grande erudito da Casa da Sabedoria. Ele é exemplo vivo da deturpação do conhecimento, com crimes que vão desde a posse ilegal de livros valiosos até a realização de experimentos profanos em cobaias humanas. O grande simpósio o revelou. Agora é hora de atacar. O pior é que eu gastei um monte de ficha, né, por aí. Mas tudo bem. Vai dar um jeito. É verdade. Fazil é líder da ordem e a bacia. A bacia. Caralho. Mas se uma velha fraude se esgordeu? Que emocionante. O que você acha que assustou o grande erudito? Aquele velho deve ter imaginado uma das criaturas antediluvianas. Ele é uma vergonha absurda. Mas para onde ele fugiu? Há boatos sobre passagens escondidas embaixo da Casa da Sabedoria. Talvez ele tenha ido para lá. Ouvi o jardineiro do telhado falando sobre esses lugares. Que belos detalhes para incluir em meus versos. O erudito para os túneis secretos decidiu escapar. Perseguido por delírios de deidades que o querem ceifar. Será que ela participaria de uma batalha de rap? Com licença, eu ouvi um boato sobre um porão escondido embaixo da Casa da Sabedoria. Um porão secreto? Só pode ser brincadeira. Não, não é. Com certeza uma construção tão grande tem porões e sótãos para guardar livros e tintas. Não tenho conhecimento de tais lugares nestas instalações. Talvez uma ficha de agradecimento ajude sua memória. Muito generoso. Assassinos, caos e fogueiras. É hora de partir da Casa da Sabedoria. Meu pai tem uma ótima loja de tapetes em Samarra. Ele sempre quis que eu seguisse os negócios da família. Uma escolha sábia. Mas e o porão escondido? Ah, sim? Claro. Perdoe. Agora que você mencionou, realmente tem uma porta para um porão no pátio noroeste. Obrigado. Essa parte seria bem legalzinha até, né? Tipo, várias formas para resolver a parada. Subornar aqui, subornar lá. Não que seja uma novidade. Pelo menos no jogo ficou legal. Porteiro, deixe-me passar. Aqueles que vieram antes são... Do que você está falando? Aqueles que vieram antes são... Volto em breve. Passar bem. Parece que é algum código aí, né? Parece tranquilo. Posso usar minhas armas de novo se precisar. O que você quer dizer com perdeu o melhor trabalho do grande erudito? Sinto muito. Fiquei distraído pela presença da famosa poeta Aribe. Esqueça a poeta. É melhor encontrarmos o livro de Fazil ou nós dois estamos mortos. Parece parte de uma senha. Se vale a pena gastar R$210,00? Ah, acho que se tiver pressa, você pode esperar a promoção. Provavelmente vai ter. Aqueles que vieram antes são... Achei que era para esse cara aqui. Aqueles que vieram antes são... São... Parece tranquilo. Posso usar minhas armas de novo se precisar. O que eu vou fazer aqui, hein, gente? Nossa, caguei muito, velho. Meu Deus. Ah, vermelho? Sério, velho? Acho que eu nem preciso vir aqui, não, mano. Mas vou ver as outras possibilidades, né? Tá. Não é de boa, de boa. Nossa, tem uma galera aqui, hein? O que eu tinha marcado? Ah, não. A chave está em cima. Acho que eu nem preciso vir aqui, mano. Mas será que ele já é bom? A gente já matou esses caras aí? Realmente calculado. Essa é a que eu acabei de fazer. Aquele livro parece deslocado, enfiado assim, atrás de uma mesa. A história do grande erodito e suas magníficas reformas na casa da sabedoria. Por fazer o farrinho. Acho que esse não é o volume certo. Ah, eu tô sem foco, velho. Chaves com foco aqui, ia dar um bom. Gostoso, hein? O que é que ele pegou no cara do lado, velho? Não tá acontecendo contigo. Não vai demorar. O que foi que ele? Legal. Comemora depois. Esse cara não liga, né? Caralho, o grandão não toma não, velho. E aí? Não vai tretar com o outro? Porra, aí é foda. Pronto, agora sim. Técnica interessante. Eita, que apareceu um cara do nada ali, bem na hora que ia passar a faca. Espera aí. Vou te fazer engolir suas trepas. Ei! Instruções do cuidador. Tem novas instruções a respeito do acervo da biblioteca. Os livros da autoridade do grande erotipo Fazio devem ser mantidos em uma coletânea especial por razões de segurança. Acontece que o título do livro dele sobre astronomia tem sido usado como senha. Cadê esse livro dele? Cadê esse livro dele? Cadê esse livro? Aqui mano, uma vez. Já matei esse cara. Deus não permitirá que você viva Essa carta menciona uma varanda particular de leitura, pode ser que o leitor tenha pegado o livro lá O livro tá por aí, perdido Chame o Ink-Doo, não dá para chamar ele Então tá né, o jogo fala a chama, mas não dá para chamar também Legal Pior que eu já vim aqui, já matei uma galera aqui uma outra vez né Uma varanda particular, onde que eu vou achar isso aqui então O que você está vendo? Aqui dá É, é bem onde eu estou Opa, é King É, não renova não? Ó Ó, a chave tá perdida, uma outra chave tá em outro lugar ali Será que aqui tá o livro pelo menos? Ah, aqui ó Olha lá Pode ser o melhor trabalho dele O título é Aqueles que vieram antes são os que retornarão Com certeza é isso Achemos Top Eu queria subir lá, velho E atrás dessa chave aí, mas Só não sei como sobe Por onde a gente pode subir, tá ali ó É melhor não usar minhas armas aqui É meio que a gente já tem várias paradinhas né Podia dar continuidade e tal Acho que por aqui dá pra gente subir, talvez Ah, ali dá Ali é certeza Ainda achou o quê? Rapaz, não é galera hein Dá pra me esconder aqui no matinho né Dá pra roubar daqui né Caralho, tem bastante gente na verdade Não Caralho Subi sem querer, velho Ah, fodeu, velho Caralho, mano Coloquei um pouquinho pra cima ali e foi Subi esse puto É só ter ficado na moral também Nossa, o outro nem ligou, velho Que bom Essa chave pode ser útil Ah, mas champs É melhor não usar minhas armas aqui Bom, a gente tem a senha Tem chave, sei lá pra quê É isso aí Mas não aparece a opção né, mano Pra interagir com o boneco, velho Que nem aquela pra ajudar o cara no chão O que que eu tinha feito uma outra hora Pra, tipo, aparecer a opção, velho Ou é porque eu tô sendo procurado ali Não sei, tá ligado Tem uma outra hora que eu não tava querendo dar opção Pra falar com ele também Com o outro cara lá Não é o que que eu fiz Não sei se eu fiquei tal amarelinho ali, ó Procurado, ó Vamos esperar passar Hum, acho que era isso, mano Será que tem que escolher ainda? Os que retornarão Correto Pode prosseguir Boa Parabéns Era só ter matado ele e aberto o bagulho O quê? Ó Sim, nossos eruditos precisam de um espaço limpo pra trabalharem No entanto, não me interrompam com perguntas sobre limpeza Faxina Níveis perdidos Tenham iniciativa Estou ocupado com a minha grande obra no porão Qualquer interrupção resultará em castigo Fazer o farrinho Grande erudito da Casa da Sabedoria Olha aí Top Hum, suspeito isso aqui, né? Vamos dar uma zaiada primeiro aí Ver se não tem um bauzinho Tchau Fazer a limpa, né? Porque não vai precisar mais dessas coisas Vai morrer Parece tranquilo Posso usar minhas armas de novo se precisar Parece tranquilo Entrando em uma caverna muito cabulosa Escondida Parece tranquilo Posso matar de boa agora Fazer a limpa, né? Fazer a limpa- Fica dormindo aí. Será que eu vou demitir ele por dormir no trabalho? Droga Ué Tinha que ter aberto por cima primeiro, né? Nem sabia que tinha isso. Ou será que dá pra quebrar? Mas ali ele já corta minhas armas, tá ligado? Não Ninguém vai te fazer entrar aqui. Nunca. Não se preocupe. Temos muitos voluntários. Antes de me botar isso aí, vão ter que passar por cima do meu cadáver. Por acaso bateu a cabeça? O que foi isso? Ei Me fudendo. Isso é o melhor do que o planejado, velho. Ai, ai. Você chegou, seu filho. Espera aí. Muito bom. Parabéns. Esse dado de Frenzy é ótimo, velho. Sempre foi, né? vamos ver. Será que achava que a gente pegou e abriu isso aí? Um fedor de podridão e ferro. Essa túnica pode me ajudar a me aproximar de fazil. Uau. Use uma túnica de paciente. O que fizeram com essas pessoas? Esse pobre homem não vai mais precisar disso. Será que aqui atrapalha alguma coisa? Isso deve me ajudar a me misturar. Use disfarces. Um disfarce pode ajudar a evitar detecção. Indepinado nos locais. Desapareça e torne-se ameno para manter o disfarce. Pior que eu gostei dessa roupa. Uma das grandesiais. Doce, 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 doce. A mulher é a mulher falou e usou ele de roupa de camponês. Não posso encontrar perdido sem roupa. Caralho, velho! Deve ser alguma facção da cidade de Antônio, ou um daqueles invejosos de Sharquia. Esses assassinatos são muito sutis para serem obra de mercenários. Não importa. Quando eu entender o funcionamento do mecanismo, vou me provar para Alvahramus. Será que eu posso me aproximar já? Porque o... mano, tarde ele foi embora. Acho que agora sim. Vamos lá que acho que vai ter ceninha daora, né? Tá daora as execuções, velho. Você é novo, não é? Não o reconheci. Prometeram ouro quando você se ofereceu como voluntário, não foi? Não importa. O que você testemunhará, irá superar todas as riquezas mundanas. Não tenha medo. Está com medo? Este é o meu grande trabalho. Eu o chamo de Alvah. Ele levará você para uma jornada em outro reino. Por que será que os primeiros deixaram esse mundo cheio de tolos para trás? E por que fizeram tão poucas pessoas como eu? Chamamos isso aqui de Casa da Sabedoria. Mas as bases são frágeis. Pois embaixo da Casa da Sabedoria há a masmorra da ignorância. Constituímos nossas filosofias nesses segredos obscuros. A ciência é o propósito mais nobre. O conhecimento é o maior poder. Não. 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 Eu não me importo. Ai, que burro. Justiça. Não. Pode ser aqui. Pode ser aqui onde o conhecimento absoluto está. Não. Não é assim que eu lembro. Atrás das portas. Parecia... Mais brilhante. E morre. Mas no fim. Tudo o que vemos é a escuridão. Eu acho que vai vir ao vão. Eu acho que vai vir aoõe. Eu acho que vai vir ao ver. Eu acho que vai vir ao lado do outro lado. E... Eliminador. Cadê os caras que estavam aqui, os soldadinhos? Não tem nada aqui, não é possível. Nada, nada. Estou com as armas. Se eu não pegasse a túnica, eu acho que teria outras formas para chegar por cima ali. Aí vocês vieram correndo, aí você... Brawl! Aí começou muito stealth, né? Aí é foda, né, gente? Desculpa. Ah, vou pegar a da faquinha, mano. Esperar a faquinha. Começar a usar mais faquinha. Mas aqui tem coisa. As anotações do erudito. Ele acredita nesses seres ancestrais. Os mestres da memória. Não há dúvidas. Vazio estava dentro da ordem. Ah, é, né? A gente precisava ter certeza, né? Ah, mas... Tudo indicava para ele, né? Eu tinha certeza, mas tinha esquecido isso aí, velho. Ah, o jogo está empurrando em cima dele lá, velho. Mas está aí a confirmação, então, gente. É safado mesmo. Oxi! Mano, não sabia que... Dá para navegar aqui com o barquinho, não. Luziu. Olha, ele não vai ao ralo. O negócio vai abaixando quando eu chego perto. Que porra é essa? Ah, não faz nem sentido isso. Ele troca de ladinho. Ah, ele volta depois. Ai, 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 ai. Então, está bom, né? Vocês sabem quem são. Não deixem que a peste estrague suas mercadorias e acabe com seus produtos. Tá, vamos lá na sede, então, gente. Saiu, pandinha. Saiu ontem. Barra hoje. Passa em Ibn Ishaq. Como encontrou esse lugar? Fácil. Segui o rastro de sangue. Não devia estar aqui. Você fala com ele? Falo. Às vezes. Mas ele não responde. Eu respondo. Nós nos afastamos desde... Desde aquele dia. Mas o que nós vimos lá no palácio? A luz. Os sons. Você não pode ter esquecido. Diferente de você, Ni'Hal. Eu deixo o passado no passado. Você chama ontem de passado? E o seu Odin? Aquela sombra repulsiva que esmaga o seu peito. Ele também ficou no passado? Não. Ele ainda está aqui. Às vezes. Mesmo de dia. Eu sinto a respiração dele no meu pescoço. O pesadelo invade o mundo real. Ou... Sempre fez parte dele. Isso faz parte da sua realidade, Barsin. Eu também sou parte da sua realidade. Do seu passado. Me diga. Você vai me deixar lá? Nos cantos escuros da sua memória? Não vou. Se você pudesse inventar um rodo mecânico... Barsin. Barsin. Está feito. E como foram as coisas? Melhor deixar essa história para outro dia. Eu posso contá-la em torno da nossa fogueira. Você se saiu bem, meu amigo. É melhor voltar ao trabalho. Você sabe que eu fico entediado bem rápido. Obrigado pelo que fez, Barsin. É verdade. Você se saiu muito bem. Uma última coisa. Arib. Ela estava... Envolvida? Não que eu saiba. Mas precisamos tomar cuidado. Então, tá. Mais um saco. Mais um ancião. Agora, nível atingido. Novato. É, ele tem um din ali. Mas esse din aí, ele vai conceder desejo depois. Você vai vir. Vai ser do bem. Saudações. Muito prazer. Suas habilidades com certeza me ajudariam. Dê uma olhada. É, não tem jeito, né? Tem que fazer coisa secundária mesmo pra pegar e engrenhar. Achei que estava ganhando aí durante as missões. Já acabou? Ih! Já acabou? Vou carregar essa dívida. Valeu, valeu, Neto. Bem-vindo de volta. Tamo junto. Obrigado por estar financiando o Limbo, o Limboso. Estamos aqui, né? No Assassin's Creed. Bom, então esse aqui foi, né? Agora a gente pode ir lá pro outro lado. O que a gente tava fazendo antes, né? Começou meio que sem querer, né? Começou meio que sem querer. A gente podia fazer um contratinho também, né? Pegar a engrenagem. Nossa, é fixo, é? 45? Caraca. Acho que esse aqui seria uma boa, hein? Pra ganhar ponto de habilidade. Ganha moedinha lá de comerciante. Ganha... E ganha engrenagem. Tá financiando o Limbo? O Limbo e o Limboso do Pantanon Pantanoso, né? Não é ilegal, não. Eu acho. Mas é o que eu vou alegar. Não sabia. Não sabia. Ai, ai. Eu não sabia não. Sabia não, tio. Aê, consegui usar a tirolesa aqui sem cair primeiro. Ai, ai. Caraca, tá meio longe isso aqui, né? Onde que é? Então, já é lá pro lado que eu quero ir, né? De fato. Eu não sincronizei aqui, ele vem. Na miral. Acho que eu vou dar aqui. Vou sincronizar aqui. Ai, vou pra cá. Aproveito, acho que eu vou pegar o caminhão de volta. É, ele se fala a mãozinha ali, né, cara? Fala muito doido. Ah, vai saber, né, Gold? Às vezes aparece, né? De volta. Dá uma sumida, depois volta. O aquário tá aqui perto. Ó, vou ver esse conto de Bagdad aqui, gente. Pra ver se... Ó, mas presta atenção também comigo, hein? Pra ver como funciona esse treco aqui, que eu não entendi, velho. Oxi. Vem, às vezes ele faz umas pirueta doida, né? Ih, rapaz. Aqui, é proibido aqui? É proibido aqui? Proibido aqui? Por aqui, estou precisando de ajuda. Eu tô disfarçado, né, Goldil, humilde? Está tudo bem. Eu te conheço. Não reconheço o seu rosto, mas você tem a nossa marca. Por que será que não reconhece o seu rosto, né? Um dos informantes do mentor Hai Han. Eu pedi uma tarefa mais difícil, mas acho que não deveria ter feito isso. Me conte o problema. Eu segui uma dupla de guardas corruptos até o lugar onde eles coletam subornos. Mas não acho que dou conta dos dois. Você saiu muito bem até agora. Juntos, nós dois damos conta. Você saiu bem até agora? Fê porra, meu. Tá, esse parece mais de boa. Cadê o outro guarda? Eu vou em um e você vai no outro, é isso? Porra. Não era isso? Esse serviço acabou de ficar bem mais complicado. Nossa, será que ele é ruimzão? Onde vai, velho? Você conseguiu? Acho que ele é bem novo, velho. Não é tão bom cortar a gente, né? Ó. Parabéns. Acaba de cumprir a sua primeira tarefa oficial como oculto. Eu não teria conseguido sem a sua ajuda. Talvez não seja essa a sua área. É. Então, né, gente. Acho que ele vai acabar morrendo. É, então. Eu sou novato. Antes de eu ir novatório, eu era aprendiz. Pra mim, é a mesma coisa, né? Ah, sei lá, velho. Sem morrer, é o pai dele. Bobagem. Com um pouco mais de treinamento, vai se sair bem. Só precisa de mais confiança em si. Você acha isso mesmo? Acho. Acho. São raros os que têm desempenho perfeito na primeira tentativa. Não desista. Obrigado, Bacin. Vou conversar com o mentor Haihan e ver o que ele acha. Acho. Eu quase peguei ele. Eu acho. Então tá bom, né? É, tô achando que eu tô jogando Lies of Pia ainda, né? Tem que ficar mentindo. É, esse foi bem de boa, né? O outro que... Sei lá, mano. O que tem que fazer, então, né? Tá. Vamos lá, sincronizar esse aqui. De lá. Vamos pra missãozinha, então. Fechou? Apareceu esse DR1 ali, tá ligado? Não, não, não. Foi sem querer, pô. Ai. 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 Ah, apareceu esse DR1 lá, apertei, né, véi? Achei que ele ia dar o jeito dele lá, tá ligado? Tinha até cartazes no telhado também, né? Faria nenhum sentido, mas poderia. Ó, tchau. Ó, Krawl. Não dá um mergulhinho? Não dá um mergulhinho? Fragmento. Acho que eu vou sincronizar aqui primeiro. Só preciso descobrir por onde a gente sobe, véi. Nem aquela janelinha gruda, não? Hum, precisa melhor esse Sparkway, hein, véi? Ó. Deixa por aqui, vai. Hum? Hum? Hum! É, o parceiro é mais pé no chão, né, velho? É tão poderoso quanto a Cassandra, né, e o Eivor. Mas... O cara é bom, o cara é bom. Ali, mais um membro de Tarrabini. Eu preciso investigar. Achei que ia dar pra furtar, mas... Hum, deu, velho. Acho que era pra dar, né? Acho que só não apareceu o botão mesmo, sei lá. Acho que deve dar, né, se tacar a fumaça ali perto e... Tanto faz, né, matar também, mas... Já pega logo de uma vez. Podia passar aqui, velho, trocar pro camelo de volta. Vou passar por ali e os cara vai querer comer o cu. É foda. Não, 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 não... Não, não. Não, não. Não, não. As coisas que chamo de arte hoje em dia... Gostei. Um do ladinho do outro. Ai, que delícia. Passa a mão mesmo. Muito prazer. Muito prazer. Tô fazendo um roleplay, né, pô. Bandido, bacinho. Junto com a amiga dele. Dá uma olhada. Ó. Por que que eu... Criou outros camelos. Tá bom, né? Tá bom, né? Vai isso aqui mesmo. Mais nada? Preciso tomar meu rumo. Capaz vá... Aqui é estábulo, né? De camelo chama como? Ó. Ai, ai. Eu não sei como conseguir outros camelos não no jogo, velho. Talvez a gente descubra um dia. Ah, porra. Deve ter pisado no tronquinho. Um. Ué. Pior que tô precisando mesmo. No modo da madruga, né? Mas você vai querer mesmo, Gostei? Tem certeza? Passar a ser odiado? Ó. Este é o lugar. Mas ontem tinha um... O cara que ficou escrevendo em Capes aí um... Tempão. Preciso da sua agenda. Eita, porra. Não pode voar pra lá agora, hein? Que que era mesmo pra fazer nesse aqui? O negociante está sob suspeito de trair comissão. Roube uma prova dessa traição. É. Passar a faca em todo mundo logo aqui de uma vez, né, não? Não. Não era tão rápido assim, né? Era pra começar naquele lá de cima, mas... Essa vez eu só quero matar. Pago esse secundário mesmo. Quero passar a lambida. O céu está seguro mais uma vez antes. O céu está seguro mais uma vez antes. O que você está vendo? O que você está vendo? Quero saber onde está a parada que eu tenho que roubar. Será que está ali onde está marcado mesmo? Pô! 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 Aí é foda, hein!? Não vale não, não. Vem pra cima aqui, porra! Que porrada! O cara tá tacando pedra em mim, mano. Que porra é essa? Nossa, acho que eu me dei mal, gente. Tudo bem. Eu consigo. Ele me tranquilizou. Ele me tranquilizou. Caralho, pouco roubada, né, a bomba? Caralho, velho. É bom, mano, a gente entrar uns combates fervorosos de vez em quando, né? Caralho, velho. Pera recuperar a vida? É o caso da arma, né? Na verdade. Essa arma aqui, no caso. Lá se foi meu esconderijo. Ih, ó o assassino. Ah, dá pra ter matado. Porra, que desperdício. Dá pra ter dado um ataque furtivo, mano. O cara não tinha me visto ainda, como... Ai, ai, ai. Ainda tem mais gente sem ser o assassino, né? Caralho. Não vira, não vira, não vira, não vira. Acho que ele não morre, né? Com uma só. E assim. Não vem, não. O cara é... O cara é brabo. Ô, caralho. Agora que eu vi meu life... Ah, não, mano. Eu não posso morrer, velho. E agora, cadê aquele bandido cara de pau? Cadê aquele bandido cara de pau? Foi sensacional, né, velho? Ai, mano. Na moral. Sabe o que tá acontecendo algumas vezes, cara? E não faz sentido pra mim, velho. Às vezes eu tô apertando o quadrado pra esquivar, velho. Tá ligado? Mano, não faz sentido, cara. É porque eu sei que o Assassin's Creed é quadrado, mas eu troquei já, tá ligado? Por causa dos outros jogos. Então quando vocês veem eu agachando assim, velho... Tô fazendo merda. Mano, não faz sentido. Ainda tá usando o quadrado, tá ligado? Foda, velho. Mano, então. Não faz sentido ser memória muscular. Porque os outros jogos eu uso tudo bolinha, tá ligado? Mas, tipo assim, a mente sabe que Assassin's Creed é quadrado. Ou como está é quadrado. Aí, sei lá, velho. Tá ligado? A hora do nosso intervalo. Esses caras vão vazar mesmo? Eu quero saber como que eu entro nessa parte aqui, velho. Ih, rapaz. Ei! Por ali, não. Dá pra quebrar aquilo ali? Será? Pra entrar? Acho que não, né? Tá tudo ali dentro, mano. Isso aqui não é o que tem a característica que quebra, né? Mas sei lá. Não é por desencargo mesmo. 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 Espera aí. Eu não deveria ter sido visto. Então, né? Não aparece a opção, velho. Por que, mano? Que ele viu? Tipo, tava à vista? Não tem nada pra atacar nele, velho. Pedindo ajuda. Boa, valeu. Boa, valeu. Ahem. Será que nem fala trancada, né? Vá. Tem que ver. Ok. Ok. Acho que encontrei, gente. Tá bem de boa. A coisa está feia para o comerciante de perfumes, mas preciso de mais provas. Qual a utilidade de abrir esse bagulho agora, tá? Ah, eu queria entrar pela janela, né? Mas não tinha achado ainda a janela. Essa aqui tava obstruída. A outra embaixo também. Quer dizer, aí embaixo eram as portas tudo. Tenho todas as provas necessárias para conectar o comerciante de perfumes aos bandidos. Preciso ir antes que varejem a minha presença. Quem? Ah, tem pipoquinha ali, ó. Pipocchi. É melhor eu me esconder nas sombras. É melhor eu me esconder nas sombras. Que bom te ver. Boas-vindas. O que você tem aí hoje? Eis o que chegou. Bastante útil. Ótimo para consertar equipamento. Posso ajudar em algo mais? Acho que eu vou colocar mais desconto. Tenho três. Ah, sim. Sinta-se em casa aqui. Vamos ver o que tem aí. Tava 44 para recuperar tudo. Agora 37. Isso sempre tem utilidade. Vai um grato no seu equipamento. Dá para comprar aqui, ó. Acho que vou comprar aqui, ó. Bastante. Trezentão. Escolheu bem. Mais nada? Negociando de cair aqui nem no filme, né? Boa viagem. Tá negociando aqui, ó. Você tem um bom faro. O livro e as moedas marcadas conectam o comerciante de perfumes aos bandidos. Bom trabalho. E eu fico grato por ter realizado a tarefa com maior agilidade dessa vez. Opa! Fragmento! Opa! Fragmento! Aquela pessoa parece suspeita. Preciso investigar. Ei! Homicida! Homicida aqui! Chama a conta! Outro fragmento. Opa! 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 Aquele ali tava sem guarda-costas, né? Acho que dava pra ter roubado, né? Ué! Cadê o cartaz? Ah! Nossa! Muito discreto esses cartazes aqui, velho! Eles estão me procurando. Ah! 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 Só lá pode me julgar, só lá uma porra, douradinha que vocês lá, porra, quer que eu faço o que, porra? O pior é que os cara perde a mão, não sei se não é no Iraque, mas acho que nos países islâmicos, né, que tem o islâmico como religião, assim, perde a mão, né? Não é por causa do roubo não, é porque a gente já tá, né, tinha que ter tirado toda a notoriedade, ai ai. Corre! 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 Você está anônimo! Mentira, você denunciou meu caixote de belas bolhas, eu sei disso Vai embora, Kong Você é velho e cheio de medo e mijo, é triste Você Que infusão fresca você tem pra mim hoje, Kong Nada de infusões até Luca devolver o meu caixote Mas, se você quiser comprar chá, tenho muitas recomendações Kong, sou eu, Basin Ah, necessita Quem? Basin Não sou idiota, todo mundo diz que é alguém que eu conheço Então me diga, qual chá meu Basin gosta? Gengibre, com um pouco de açafrão Errado, Basin não gosta de chá Ah, Basin, passarinho, olha só você, todo chique Chique? Venha, venha comigo até minha barraca, longe desse homem horrível Quando eu tava chique, chamou de camponês Quando eu tô aqui, camponês fudido Não tô entendendo mais Então, passarinho, o que você tem feito, hein? Faz tantos anos Estou um pouco em todo lugar Eu... tive que sair de Bagdá por um tempo Ah, juventude Mas e você, Kong? O que fez nesses anos? O que eu faço de melhor Fazendo dinheiro Mas eu tô com dificuldades ultimamente Os guardas estão em alerta máximo E aquele comerciante grego faz questão de me denunciar Sempre que pode Eu sinto em meus velhos ossos que ele quer que eu morra de fome Ou pior, perca meus clientes Ué? Ah, mas você está aqui, passarinho Lembra como éramos uma ótima dupla? Que tal ajudar um amigo? Pelos velhos tempos Ah, como nos velhos tempos Mas tenho que conversar com você depois Também preciso de uma coisa É claro Depois que você pegar meu caixote confiscado com minhas lindas folhas Deve estar ali, perto dos guardas Vá em frente Tudo bem Mas tenho que te perguntar uma coisa depois Sim, sim, claro Dinheiro, corrupção e chá Você precisa de três, né? Qual é a missão que eu tô fazendo? Que chegou a um... Ai, caralho Não acredito Nossa, mano Eu achei que eu tava pegando o contrato Aí eu pensei Ué, mas aí tá de muito papo, né? Pra um contrato, meia boca Mano, vocês acreditam que eu sem querer fui na missão principal Que eu tinha que ir mesmo? É foda Você não tem o que fazer aqui Me guia Ninguém te quer aqui, sobe! Rapaz Rapaz Tá cheio Tá cheio Sem ser ali por baixo, né? Onde estão todos eles Me mostra o caminho adiante Opa Ah, não Tá fechado isso aqui, né? Será que não tem como eu me disfarçar, não? Pra entrar lá? Ele não tá com cara de quebra, não, velho Nossa, pior que... É, tá meio zoado, hein? Nossa situação aqui, velho É que lá não tá com cara de quebra, não Bom, tem uma alternativa pra gente, né? Será que aquele ali quebra? Esse aqui tá meio diferenciado, né? Não Isso aqui não tá com cara de quebra, não A gente pode tacar um... Um negócio lá Tacar o caos ali, né, velho? Tá com cara de quebra Hum? Ei Você aí Qual é o seu problema? Vou te silenciar Agora sim Agora sim Agora sim Não 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 Mas que essa Nuvem de fumaça Tomo conta De numa enfesteado de poeira Pronto Sei lá mano... Você só foi passando a faca aí ahhh Esse deve ser o caixote De folhas de chá do Kong Parece que esse caixote ainda está intacto Kong vai ficar feliz Viu, King? Ó Tá com o mesmo símbolo, né? Tanto faz Porra, jogo É, tanto faz Minhas folhas Obrigado, passarinho Onde posso colocar? Venha, venha, coloque aqui Bassin conseguiu de novo Muito obrigado, passarinho De onde elas vêm? Índia? Não Elas vêm da China Dali, minha cidade natal Produz as melhores folhas Também importo folhas da Índia E até da Pérsia Dominando o mundo, Kong Primeiro o Kark Depois o mundo Vou vender meus produtos no grande leilão Já ouviu falar? O Daira tá o mal Sim, eu tô tentando entrar nele Por quê? O que você está fazendo, passarinho? Por que não me conta? Trabalhamos tão bem juntos É uma coisa que pode ser problema pra você Acha que pode me ajudar a entrar no leilão? Ah, esse é meu Bassin Sempre cheio de segredos Você não brinca em serviço, não é? Hoje em dia, Kark é muito mais perigosa do que antes O leilão é muito exclusivo Não é fácil de entrar Posso te ajudar, passarinho Mas antes, tenho um pedido Tá vendo ali? O bloqueio Os guardas estão barrando tudo o que vem da estrada e do rio É como se recebessem ordens de superiores Nem aceitam mais meus subornos Devem estar procurando alguma coisa Um objeto ou... Alguma bobagem que eu desconheço Mas estão acabando com meus negócios Disso eu sei Agora eu só vendo água de folhas Descendente dele fundou o Alex Preston Eles guardam itens no armazém vigiado do Capitão do Porto A leste daqui Deixa eu adivinhar Você quer que eu te ajude a pegar suas mercadorias em troca de entrar no leilão? O armazém é decorado com bandeiras em alguns postes Quero meus itens pela entrada no leilão Negócio fechado? Negócio fechado Agora estão barrando em Curitiba As coisas dele lá Ai, velho Um velho amigo Amigo do Kong Acho que tenho algo que pode te interessar Chegue mais perto Chegue aí, mano Chegue aí, mano Tem um negocinho Tem um negocinho O que posso fazer por você? Hum Na verdade é sobre o que eu posso fazer por você Kong te pediu pra entrar no armazém? Só diga o que tem a dizer Ha, ha, ha O Kong está sempre tentando a sorte Hoje é o dia de sorte dele porque eu sei onde fica Só preciso de algo em troca Esse não é o cara, o grego lá que está ferrando com ele não, né? Conte o que você sabe Siga a estrada Depois da ponte à direita Você verá o armazém à esquerda Passando o rio Isso ajuda muito Obrigado Será? O diagrama é pra melhorar essa roupa aqui Acho que vou melhorar Olá Saudações, senhor Posso ver as mercadorias? Tem bastante coisa nova Garanto Equipamento bem cuidado O orgulho de qualquer guerreiro Top Vai ser só isso? Hum Será que quanto tempo demorei pra arrumar esse diagrama aí? Esses itens, oxe Caraca, mano Gastando um monte de coisa com você Descobre um negócio desse Eita, porra Calma, filho Caraca Ah, é Tem atualizão nova aqui Ah, atualizão de Novato Ah, tem nova corzinha pra essa do Alamute Um verde ali Bonito, cara Ué Não coloquei o verdinho? Mudar a tintura do traje Bonitinho, bonitinho E o Bruno Obrigado por estarem seguindo aí Tenho bem-vindo Eita Até o jumento ali O Bull, sei lá Eu não sei qual que é a diferença Deu boas-vindas Ameaças no bazar Incumbências e impostos Ó, isso aqui vai dar umas engrenagens pra nós Que eu já até comprei umas Dá pra gente Mas, será que eu gastei o resto lá? Não, né? Ó, tem isso aqui que dá habilidade Isso aqui eu tenho que fazer, velho Mas essas fichas de favor ali, ó Eu já meio que... Eu gastei, né? Isso aqui, ó Não sofrer dano Ajudaria, né? Ganhar mais Isso aqui não está sincronizado Não, tá? Hum, hum, hum 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 Vai fi Não 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 é possível Hum 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Poxa, gente, o jogo tá legalzinho, cara. Até que não tá tão caro, né, comparar com os últimos lançamentos. Ó, não queria passar lá, mas agora é esse lugar aqui, velho. Tem dificuldade pra chegar ali, velho. Ali é outra parada, né, uns guardinha azul, velho. Calma, 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 gente. Vamos conseguir uma visão mais ampla. Lá está aqui. Ó, mas tem fragmento aqui perto, velho. Caralho, o jogo fala pra usar o bicho. Caralho, o jogo fala pra usar o bicho. E aí, o cara já ia me atacar, né, o cara já ia me atacar mesmo, né? Deixa eu ir, velho, velho. Deixa eu ir, velho. Deixa eu comer, velho. Deixa eu comer. Bom, o lugar que eu tenho que ir é ali, ó. A gente já tá atirando uns caras dos... Uns soldados, né, que... Só tão investigando o creme ali. Ih, rapaz. Porra, aí fodeu. Todo esse carro do fragmento, velho. Na moral. Quem diria, né? Tem gente vindo atrás ainda? Caralho! Ui! Perdeu. É isso aí, velho. É isso aí. É, eu acho que eu vou acabar me dando mal, velho. Melhor me esconder desses manos aí. Quer dizer, ou já invadir aqui, pegar o capitão, matar... E vazar, né, velho. Ali, vá para mim. Ok. O que é que eu peguei? Ah, ah! Ah! Que loucura. Com certeza. Preciso melhorar a minha defesa. Solta, velho. Você tá com medo de cair daqui? Nem tá tão alto assim, pô. Pior é ficar tomando flecha, né? Não apareceu pra gente assassinar ele, que tá meio alto, velho. Triste. Dá pra chamar grupo pra te ajudar na luta? Às vezes tem uns mercenários perto. Aí você paga lá uma moedinha pra eles, aí pode te ajudar. Aqui eu só tenho que... Oxi! Que isso? Só tenho que matar esse mano aqui. Vamos lá. Tem até um tropeuzinho top aí, velho. Mas acho que já tá bom, né? Já conseguiu nosso objetivo. Hora de vazar. Falou! Caralho, mano. É só pra fazer um bagulho secundário aqui, mas porra... Nossa senhora, velho. Aí tudo isso começou por causa do fragmento, né? Que tava perto, velho. Então matei lá o cara do fragmento. Aí a polícia começou a querer vir atrás aí os carinhas, né? Ah, concluímos. Tá bom. Rapaz. Zona. Mas... Acho que deu, né? Acho que deu. Ganhamos aí uns paradinhos que a gente precisava. Ah, é verdade. Quero sincronizar isso aqui, velho. Nossa, mas eu tô muito procurado, velho. Seria bom se eu conseguisse pagar aquele manuquinho do... Pra tirar já o Lester aqui do jogo. Ó. Moda, hein? Soldadinhos ali. Acho que estamos famosos, gente. Não, não. Hum? Hum! Oh! Hum? 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 Demorou um monte pra chegar nessa parte aqui, velho. Puta merda. É o cara, o caçador, velho. Bem da hora, velho. Mano, não acredito. Puta que pariu. Cadê? Esse aqui resolve pra nós, ó. Valeu, bro. Mas ainda tá sendo caçada, né? Que não faz sentido, né? Tá sendo caçado, mas não tem mais bagulho de procura lá. Tipo, se ele sabe que eu sou bandido, né? Não dá pra... Teria que sair da caçada pra... pagar lá o negócio, né? Ficou tudo bem, gente. Opa, pipoquinha ali, ó. Quantos fragmentos será que eu já tenho? Eu não lembro quantos que precisava pra pegar um outro treco lá sem seu punhal. Acho que era uns... Não faço ideia. Quatro, cinco. Sei que são dez no total. Usei... Três? Eram dez? Ó, tô do lado. Nem fudendo. É que esse aqui que é o receptador lá, safado. Roubou o trabalhador, vagabundo. Que maluco tava enterrando um corpo que matou... Amando de outra pessoa. Ele é mercenário. Pinks terminou o Lies of P? Sim. Tá saindo no YouTube lá. Quer dizer, era pra ter saído um outro hoje, mas o YouTube simplesmente não quis liberar dois vídeos meus hoje. Ó, devolver seis, ó. Vão ver o que que eu ganho. Isso pode interessar a você. Ha, ha, mais mercadoria. Pode deixar isso comigo. Ué. Mas... E não muda nada aqui. Equipamento melhor nunca faz mal. Alguém me explica? Tá bom. Deixa eu vender esses trecos aqui. O que que eu ganho? Agora são nove. Eu tô... Sei lá, véi. Não sei o que que eu vou ganhar. O que que eu ganho? Acho que ele deve ter falado no começo lá, mas... Não faço nem ideia agora. Deixa eu ver aqui, mano. Deve precisar de artefatos raros para financiar a rebelião. É, ele tinha falado alguma coisa desses trecos aí, mas já nem lembro mais. Mas enfim, é pra rebelião, gente. Confia. Pra ajudar a Leia, o Luke. Ah, vai ficar tudo bem. Fica daijopo. Mas... O que não vai ficar daijopo é agora a nossa continuação aqui, né? Por que... Estarei meindo-me nessa? Tem que dar uma viagem rápida aqui, velho. Mas tem que dar um upgrade nos equipamentos também. Era aqui? Aqui, ó. Novos contratos, não é não. Era. Era esse, né? Quer dizer, você tem que ir, não. Um não tinha, né? Pô, dá mais uma chance lá, Davi. Agora o Lysor P tá fácil, pô. Depois da atualização, mano. Sempre faço esse, né? Nunca entro na moral, né? Ficou easy, ficou easy. Só vai. Melhorar ainda mais a bomba de fumaça. É, esse é com 100, né? Não sei. Deixa eu colocar aqui para bloquear. E... Para recuperar o veneno. A gente sai matando em geral no meio das fumaças lá, né? Isso que é legal. Cara, será que eu dou upgrade na faquinha? Acho que dá para fazer nos dois, né? Vamos ver. Não sei, tá ligado? Tem que curar. Acho que eu vou ficar no veneno mesmo. Isso aqui de esquecer que viu, deve ser maneirão, né, velho? Ai, ai, ai. Comentou alcance e dano. Desequilibra inimigos atingidos. Veneno. Veneno. Ah, esse aqui não vai dar agora. Vai ser bom. Porrozão ou perfuração de armadura, sei lá. Mais nada. Agradeço por sua ajuda. Adeus. Então é isso aí. Mas vamos ficando por aqui, gente. A gente volta com mais Assassin's Creed.